Trabalhando aqui em prol da pecuária do Acre, o Thiago, o Alcides, que está aqui ao meio, pai desses meninos e o Pedro ali na ponta. E fala um pouquinho pra gente, Thiago, cresceu no Acre, né? Você já nasceu aqui? Nasci em Rio Branco, faz praticamente quase 40 anos no pavio pro Acre, né? Sou acriano. Dito popular, o acriano do pé rachado, comedor de farinha com banana. Da gema. Da gema mesmo, não tem jeito, entendeu? E estamos aqui, desbravando essa Amazônia. E o seu pai que começou toda essa história aí, né? Vocês cresceram já na fazenda. Já na fazenda. Essa propriedade nossa já tem 18 anos de existência. Quando meu pai chegou aqui era Mata Bruta e desbravou ela e virou o que vocês viram aí, que vocês podem conhecer um pouco aí, entendeu? E ao longo do tempo viemos melhorando, colocando tecnologia, genética, entendeu? Você falou genética, a gente viu um trabalho muito bacana que vocês fizeram com o Brahma, né? Por que o Brahma? Como é que surgiu isso aí? O céu é um desejo do meu irmão, de muito tempo, né? Ele que nos mostrou a raça, nos mostrou os pós e os contras, entendeu? E nós gostamos muito. E desde 2006, vimos com esse trabalho do Brahma. Hoje eu estou mais revisionando esses moleques, né? Eu deixo por conta deles, o Pedro cuida do Brahma, cuida de papel, o Tiago cuida da fazenda, cuida do triatório. Porque na JBS eu não tenho tempo mais do que eu tinha antes, né? Então eu venho na fazenda aqui de vez em quando, dou uma olhada no que eles estão fazendo certo, no que eles estão fazendo errado, mas eu mais ou menos sei tudo. Como está andando. E está dando bom, eles estão dando conta do recado? Está indo no caminho. Estão muito novos ainda, mas tem muita coisa para aprender ainda. Tem a questão da sustentabilidade, que é um ponto muito importante dentro do trabalho realizado aqui. Afinal de contas, nós estamos na Amazônia, o bioma amazônico, e o boi aqui tem que ser verde. E a carne do boi verde, né, Pedro? Ela é diferenciada, né? Fala pra gente disso aí. O Acre hoje, por ser um estado, querendo ou não, um estado pequeno, que tem em torno de 12 a 16% de área aberta apenas, e pela política econômica e governamental que o Acre veio passando, e essa cultura também, querendo ou não, escativista, entendeu? Que já vem também dessa miscigenação com o povo acreano, igual veio os fecuaristas do sul, mas hoje há uma grande miscigenação. Então, nesse encontro de culturas, acabou que os pecuaristas também acabaram se aderindo a essa ideia dessa sustentabilidade, né, desse respeito ao meio ambiente, e essa mudança mudou o paradigma. Hoje o pecuarista não está mais preocupado em derrubar, em que o meio ambiente seria um... Vamos fugir do meio ambiente igual o diabo, foge da cruz. Mudou esse paradigma, e no Acre principalmente por causa dessa cultura. Então, todo mundo vem aderindo ao CAR, está entendendo os benefícios de hoje você ter suas propriedades legalizadas, cumprindo as leis. Legou lá em cima, balizou, e aí vocês vão vender durante todo o leilão. Vai oscilar um pouco a idade, mas idade, com o tempo ele corrige. É verdade. Não tem problema nenhum. Se um vem um pouco mais novo, você acaba ganhando um ano a mais, né? É assim, vai. Podemos chamar lote 100 agora? Lote 100, o nome dele é Melhorador. Melhorador, é um touro de mais de 900 quilos. Que espetáculo de touro. É um touro agrada demais, isso é capa de revista. Espetacular, toraço à venda, olha aí. É um touro que está com mais de 900 quilos em coleta. Vale ressaltar que ele está lá na Tairana, na Cemex. Vai vender só 50% dele? 100%. 100% à venda. Rápido, tem que aproveitar. O mercado tem que aproveitar, hein, Lourenço? 100% à venda. É um touro que foi líder de venda na S+, enquanto ele esteve lá com o Júnior Fernandes. Ele foi líder de venda. Essa semana, nos grupos que nós temos da raça Senepol, foram colocadas várias filhas deles em diversos rebanhos. Então, um animal que foi testado no rebanho PO, tem excelentes animais, produziu excelentes animais. É um touro para fazer touro? É um touro para fazer touro. Pecuária Azélia Belode já teve duas safras de bezerros meio-sangue dele também, extraordinários bezerros. Vamos lá, um amigo nosso foi... Fez um leilão ali em Bataguaçu com filhos dele meio-sangue Senepol. Certo. Rui Armelim, agora que eu lembro. Rui Armelim, abraço Armelim. Fez um leilão ali em Bataguaçu, todos filhos do Melhorador, realmente é um touro provado hoje dentro da raça Senepol. E nós temos várias consultas dos principais vendedores de sêmen da raça Senepol hoje, que é o Aloysio Favro, lá da central Senepol. Tem interesse em vender sêmen dele. O GG lá da Nova Vida me ligou ontem, quer colocar o Melhorador dentro do catálogo de venda de sêmen da Nova Vida. Então, realmente, se o comprador quiser, a Semex continua o trabalho dele lá dentro da Semex, mas aí fica o critério do comprador. Quem vai escolher onde esse touro vai ser coletado e vai ser comercializado o sêmen é o comprador. O comprador, 100%. Está aberto, isso é importante. É o comprador. Isso é importante deixar claro, o comprador pode escolher qual central ele quer colocar esse touro e qual central ele tem já a parceria para poder comercializar a sêmen dele. E esse touro tem um detalhe, ele vai à venda às 22 horas e 30 minutos, horário de Brasília. É isso aí. Nós iremos fazer a venda dele. Tem horário marcado para entrar na pista. Horário marcado para entrar na pista, exato. Muito bem. Bom, já falamos do frete, mostramos... Você fica à vontade, Vinho Lourenço. Se quiser mostrar mais o conteúdo... Não, tranquilo, mostrar mais alguma coisa, podemos encerrar para ir posicionando, né? É, se quiser encerrar também, nós vamos fazer... 20 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Eu acho que o Cláudio já está aflito aqui para começar a vender. Estou vendo o jeito dele. Sabe quando o cavalo de corrida está no padoque ali para largar? Cláudio Gasperinho está assim. Está mascando o freio ali. Está mascando, está querendo largar e começar a trabalhar, né, Cláudio? Aí fica a critério de vocês. Então, nós vamos repassando mais uma vez as rotas de frete, porque às vezes o amigo que chegou agora, a rota de frete é muito interessante, enche agora, né, Lourenço, no canal. Então, só lembrando dos nossos telespectadores, nós vamos trabalhar o leilão em 36 parcelas, duas à vista, duas com 30 dias, duas parcelas com 60 dias, depois 30 parcelas individuais, vencíveis a cada 30 dias. Quem quiser pagar em 12 parcelas, entrada e mais 11, uma entrada e mais 11, tem 10% de desconto, pagamento à vista 15% de desconto. Frete e frio para os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Paraná. Rota de frete partindo de Campo Grande até Porto Velho e Rondônia, passando por Coxim, Cuiabá, Cáceres, Vilhena e Rondônia. Rota de frete saindo de Campo Grande até Xinguara, no estado do Pará. Campo Grande, Chapadão do Sul, Goiânia, Uruaçu, Porangatu, Paraíso do Tocantins, Araguaína, no Tocantins e Xinguara, no Pará. E rota de frete daqui até Uberlândia, de Campo Grande a Uberlândia, saindo de Campo Grande, em Ribeiro do Rio Pardo, Água Clara, Paranaíba, Iturama, Campina Verde, Prata e Uberlândia. Tá ok? Estas aqui são as rotas de frete. Qualquer dúvida, liga na mesa do operador, o telefone tá ali, ó. Dezoito, três, meia, dois, dois, quatro, nove, nove, nove. Nós vamos ter o apoio aqui também da mesa operadora do canal do Boi. Meia, sete, dois, um, zero, sete, oito, sete, cinquenta. Quem é do código meia, sete, que é mais fácil e mais barato ligar no meia, sete. Exatamente, pode ficar à vontade. Tem os dois telefones à sua inteira disposição. Nós falamos agora mesmo, mas não custa repetir, porque às vezes é questão do frete, né? Às vezes as rotas que foram mencionadas pelo Lourenço, às vezes você não é beneficiado. Você fala, não, mas eu quero comprar menos touros, eu gosto, quero fazer um investimento nesses touros que estarão à venda e quero uma rota diferenciada, quero uma condição diferente. Meu amigo, é só ligar na mesa do operador, não é por causa disso que nós não vamos fechar negócio. Nós já fizemos uma pré-venda semana passada, então nós já temos alguns pontos já em Minas Gerais, no Goiás, no Pará, já tem alguns pontos já pré-determinados. Então é só ligar na mesa que se você não se encaixar dentro dessa rota, nós vamos te atender. Otimiza o frete, né? Exato, nós vamos procurar atender a todos aí com a maior boa vontade que nós temos hoje. Maravilha. Lourenço, então... Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá. Nós vamos encerrando na Batida do Martelo, você vai ficar com o Grandes Criatórios do Brandamundo, na sequência o Claudio Gasperini vai começar o leilão, assume o público para começar. Pode ser não? Fechou. Maravilha. Claudião já está a posse aqui também ao nosso lado e aí nós vamos encerrando na Batida do Martelo, agradeço mais uma vez você, Lourenço, agradeço ao Ricardo Chossiay, ao Jacques que está ali também da Vitrine Leilões, que faz parceria com a Central Leilões, meu amigo Claudio Gasperini que estará conduzindo este evento com maestria como sempre e o faz. Um abraço a todos, muito obrigado pela companhia. Você vai ficar com o Grandes Criatórios desse leilão do Brandamundo, na sequência o Claudio Gasperini já volta em definitivo. Um abraço a todos, bons investimentos, bons negócios. Quem produz carne a campo sabe da importância de ter um touro eficiente e quem já conhece a força do Senepol sabe que ele é a condição mais fácil de obter valor agregado nos bezerros que vão para a indústria. Por isso, o interesse pela raça continua crescente. Uma demanda que no dia 4 de setembro, com transmissão pelo Canal do Boi, tem no leilão Touros Brandamundo e convidados 80 motivos para ser preenchida por esses animais selecionados a pasto, que já fidelizaram um mercado cada vez mais convencido do poder de heterose desse taurino adaptado. Os principais recompradores de touro, compradores, são clientes que já usaram o touro. Porque eles já viram esse resultado que eles deram e com muita gente ainda com receio e falar, mas realmente será que cobre a campo? Não. Hoje os maiores compradores nossos são clientes antigos que já compraram e estão retornando para comprar. Então essa é a prova maior de que estamos no caminho certo. Precisa usar, né? Tem que usar, tem que fazer o cruzamento industrial a campo, soltar esse touro na vacada que realmente o resultado é fantástico. É um leilão que vai satisfazer muito aos compradores, a quem tem necessidade de novos touros, quem procura animais com diferenciais, que vai lhe dar o retorno financeiro, que é o que todos nós procuramos, principalmente nesse momento, né? Então acho que é um momento que não se deve perder a oportunidade. Uma oportunidade que pode dar até 30% a mais de produtividade nos bezerros comerciais com a simples troca por um touro melhorador, que só vai ao mercado por causa da garantia de desempenho que vem das avaliações desses touros carcaçudos, boludos, musculosos e carniceiros. Nem toda essa força, nem toda essa morfologia, nem a fama que esse taurino adquiriu produzindo carne a campo com muita eficiência seriam suficientes para convidar o mercado a se manter alerta para o potencial do Senepol. A verdade é que dentro de cada um deles está mais do que a gente costuma dizer da boniteza que não se põe à mesa. Estão os números que certificam e dão garantia de que eles vão funcionar a campo. Sem seleção, sem critério, não vai a lugar nenhum, né Daniel? Então realmente esse é o principal critério que nós temos hoje, é selecionar, avaliar esses animais desde o nascimento, participar do programa Gene Plus Embrapa, que é o programa oficial hoje da raça Senepol, avaliar esses animais na questão qualidade de carcaça, que é muito importante também, para saber realmente o que esses animais são, não só por fora, mas por dentro também. É uma ferramenta a mais que você sabe que está levando para casa e tem aquela garantia, então ele vai ter que se provar em cima daquilo. E o intuito nosso é esse, né? Estar trabalhando para gerar animais bons, né? O meio sangue, que é o principal intuito aí de quem está comprando um touro para fazer cruzamento, né? Então eu acho que é isso, trabalhar com animais bons, animais provados, né? E graças a Deus a gente tem conseguido. É assim com o Brandamundo, Senepol 77K, Canta Galo e com o LLS, que acaba de colher um touro jovem, destaque no GenePlus como modelo de produção. Ele ficou em terceiro lugar dos animais aí convocados para a TJ Plus, nós ficamos bem contentes com isso, até um animal nosso que foi vendido e nós fomos buscar o animal de volta, né? Uma parceria aí com quem comprou o animal da gente e o animal vai para a prova agora, vai para a TJ Plus aí com chance de ser um campeão aí da TJ Plus para o ano que vem, está aí no top do sumário. O LLS 198 ainda pode dar o que falar, quem sabe até chegue ao ponto de um dos destaques do Senepol no ano, o touro de central melhorador. Um filho da grande matriarca Sampa da JAJ, destaque da seleção Brandamundo e que está 100% à venda no leilão. É um touro que foi muito utilizado tanto no rebanho puro quanto no rebanho comercial, já tivemos vários abates desse reprodutor, um reprodutor que imprime muita qualidade de carcaça, muito volume de carcaça, ele tem uma musculatura impressionante, um comprimento de costela e para quem busca um touro de central, para quem busca um touro de repasse até para as suas doadoras, a oportunidade aí de adquirir o melhorador. Um brinde, né? Um presente, né? Vamos dizer que é um presente aí que nós estamos dando aí para todos os criadores da raça Senepol e todos os pecuaristas do Brasil. Um presente que está também nos 80 reprodutores à venda no leilão virtual Touros Brandamundo e Convidados, que entrega para o mercado uma ferramenta para agilizar os seus ganhos na produção de carne. É a facilidade do Senepol aí, que é a raça, que é sem complicação, né? Simplicidade a pasto. É neste dia 4 de setembro, segunda-feira, 8 da noite, com transmissão pelo Canal do Boi. Transcrição e Legendas Pedro Negri Na batida do martelo, oferecimento parceiros do campo. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne. Isso é produtividade. As sementes Agromax investem em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax. É a cebola, hein? Começa agora mais um leilão pelo Canal do Boi. Oferecimento Mitsubishi L200 Triton. A caminhonete casca grossa de verdade. Olá, amigos de todo o Brasil. Mais uma vez, bem-vindos, né? Agora nós estamos em definitivo. Nós falamos aqui do centro do Espaço Gourmet, onde o leilão começa dentro... Já começando o leilão, já nos últimos, nos preparativos finais. Por isso eu vou conversar com o Cláudio Gasperini, que é o leiloeiro que vai conduzir o evento dentro daqui cinco minutinhos. Todos da central leilões já estão a postos. Qual que é a expectativa de colocar à disposição do mercado animais como estes? Animais hoje que o mercado busca. Nós atravessamos um momento muito interessante da pecuária de reposição, para quem quer fazer o cruzamento industrial. Mas é interessante porque o mercado de touro, ele sempre manteve estável, né? E aí nós temos touros que serão comercializados, que servem. Inclusive, nós temos um touro de central hoje, que é uma ferramenta para fazer touro. E nós temos touros também que serão comercializados, oriundos do Criatório Brandamundo, que podem ser inseridos tanto na vacada com base, ebu, como podem ser inseridos na vacada no gado puro também, né? Boa noite. Adriano Edival, boa noite. Muito boa noite a todos os amigos que nos acompanham pelo SBA. Realmente, essa é uma noite muito especial. A oferta de touros Senepol vem crescendo ano a ano e crescendo na quantidade com uma qualidade cada vez melhor. E quem tem experimentado os reprodutores Senepol, seja na produção de gado puro, seja em cima das fêmeas ebuínas maravilhosas que esse Brasil tem, tem se dado conta de que realmente a raça produz um incremento dos mais interessantes, sem susto falar de 20% a 30% a mais na desmama, isso tem sido o normal, o usual. E por conta disso, tem sido um acasalamento muito procurado, uma bezerrada que vem sendo cada vez mais procurada pelo mercado. Por quê? Porque a boiada termina mais cedo, a gente abate mais cedo, uma boiada muito bem acabada. E um outro dado que eu acho que é de fundamental importância e que a raça tem feito isso com muita propriedade, é a questão da docilidade, do temperamento. Uma raça que passa todas as qualidades de carne que essa raça passa, aliando a isso muita precocidade. Quem conhece a raça sabe que animais bem criados, fêmeas com 13, 14, 15 meses ciclando normalmente, machos com 14, 15 meses com andrológicos bons. Então, realmente, é uma raça que tem uma precocidade muito grande, tem uma velocidade de crescimento e de ganho de peso maravilhosa. Aliás, é um outro dado que eu sempre digo dessa raça, que eu acho super interessante, eu conto a história de um amigo meu. Esse amigo fez uma inseminação com um cenepobo há uns anos atrás e estava nessa expectativa, poxa vida, estou louco, que nasce para eu ver e tal. Bom, passou um tempo, encontrei com ele, e aí, fria, viu? Como assim fria? O que houve? Rapaz, nasce pequenininho, aquilo lá não vai virar não. Eu digo, ó... Espera um pouquinho para ver. Está aí, está aí mais uma coisa que se eu não tinha te falado da raça antes, eu te falo agora. Fica tranquilo. A facilidade de parte desse gado é muito grande justamente por isso, porque nasce pequeno. Mas me conta o que vai ser esse gado até a desmama. Passou mais um tempo, tal, encontro com ele de novo. E aí, compreendo? Rapaz, mas que gadão sou! Como é que virou? Eu digo, ah, está vendo como é que vira? Fica tranquilo, porque a raça é exatamente assim. Então, além disso, passa o caráter mocho, amoxa o gado naturalmente, facilita o manejo demais e amansa o gado. Diminui espaço em linha de coxo, né? Diminui espaço em linha de coxo, diminui número de acidentes com os animais e com os colaboradores na fazenda, o manejo fica muito mais fácil. Diminui estresse de pré-abate, que tem uma importância fundamental no pH da carne e o pH da carne fundamental para a qualidade da carne. Então, tudo isso, o Senepol faz, e o que é melhor, faz a campo, né? Dá para comprar o touro, largar, o touro vai trabalhar realmente a campo, fiquem sossegados com isso. Tudo que eu... É interessante, porque o primeiro leilão de Senepol, eu acho que eu já estava nele. E de lá para cá, eu tenho uma acompanhada a raça o tempo inteiro. E nesses tantos anos, nesses 17 anos da raça aqui no país, eu tenho andado por todo lado. Outro dia, eu fiz um leilão de Senepol no Acre, que foi um sucesso absoluto. Aliás, um forte abraço para toda a turma do Acre. E, realmente, o que eu tenho visto, por onde eu tenho andado, diz respeito exatamente isso, a todas as qualidades que essa raça tem, trabalhando a campo. Isso é que é fundamental. A gente que tem uma pecuária extensiva tão grande, tem tanto pasto para a gente ocupar e produzir bezerros a campo, a gente precisava de uma ferramenta no cruzamento industrial como essa raça. É interessante quando você fala, Claudio, desculpa te interromper, mas é interessante quando você fala desse cruzamento, desse trabalho a campo, porque nós temos dimensões continentais. E tem muita gente, muitas extensões de propriedades, que às vezes fica difícil o manejo. Outros até não têm tanta extensão de propriedade, mas também têm a dificuldade da contenção dos animais, você precisa de um curral diferente, você precisa de um profissional diferente para fazer essa inseminação. E aí eu costumo dizer o seguinte, o Toro Senepal, ele acaba fazendo esse trabalho a campo, então facilita o manejo também, inclusive. Certamente que sim. Eu acho que um outro dado que é importante, que a gente chame sempre a atenção dos amigos, é o seguinte, o Brasil é um continente. São muitas as realidades da pecuária nesse país. Eu sou oriundo do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, as europeias dão um show maravilhoso. A região sul, eu diria que até o Paraná, é um gadaço. Mas são muitas as situações, são muitas as questões ou as variantes em termos de pastagem, em termos de climas, em termos de pluviometria, em termos de topografia. Muita coisa muda nesse país. Então eu acho que nós temos aí muitas ferramentas, várias são as raças, muitas são as ferramentas que a gente pode utilizar em cada situação determinada. E essa raça é uma raça que eu acho que abrange muita coisa, abrange talvez o país inteiro, porque onde eu tenho andado, a raça tem realmente trabalhado muito bem. Quando você fala do Iapoque ao Chuí, você mencionou, você falou do Acre agora mesmo, um pouco mais a oeste do Brasil, olhando o mapa assim de norte a sul, de sul ao norte. Depois você falou do Rio Grande do Sul, falou do centro-oeste. E essa raça vai muito bem no calor. Ali na terra do doce, ali pertinho de Goiânia, nós tivemos experimentos ali, inclusive a doutora Patrícia Pimenta fez experimentos, acho que ano passado, ano atrasado, mensurando a temperatura corporal desses animais, justamente num dia que foi o dia mais quente do ano, os animais correspondendo muito bem, não tinha aquela batedeira. Então, atendendo perfeitamente para que foi proposto a criar o Cerepol. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque nós temos rotas de fretes que vão beneficiar, não só o centro-oeste, mas vão beneficiar o centro-oeste, vão beneficiar o norte. E aí, é interessante a rota de fretes, o Lourenço falou uma coisa muito interessante ali, ele disse o seguinte, o amigo que nos acompanha pela televisão, o pecuarista que para para ver a nossa oferta, para para ver o nosso leilão, nós temos que retribuir essa audiência, nós temos que dar algo em troca. E aí nós vamos trabalhar com 36 parcelas, é um alto financiamento, em dias que tudo que você vai comprar, um sapato que você compra parcelado, tem um jurinho agregado, não é verdade? Então, em dias que tudo que se fala é em juro, em acréscimo, então você tem aí 36 parcelas, não tem nada de juros, ainda tem o benefício do frete. Exatamente. A condição é sensacional. Se a gente pensar que nós estamos em setembro, daqui a dois, três, quatro meses, abriu a estação de montes. Com mais três meses de estação, vou dar aí cinco, seis meses, com mais nove para parir, tem duas produções. Até terminar de pagar, já tem duas produções no chão e uma terceira na barriga. a coisa fica fácil e pensando nisso, eu já fiz essa conta um outro dia, se a gente pensar nos quilos a mais que esses animais, que esses touros colocam em cima dessas, sejam F1, sejam fêmeas zebuínas, o touro se paga rápido demais. Vale a pena. Claudião, eu vou te liberar, você vai assumir o seu posto ali, boa sorte para você, boas vendas. Valeu, Adriano. Valeu, gente. Começamos já, já. Maravilha. Recade social. Chega para cá, você que assina o catálogo da assessoria deste evento, nós já conversamos, você mostrou alguns animais, falou do que esses animais é capaz de representar no cruzamento e é interessante a sua fala porque você conhece a raça desde o começo e sabe muito bem do que ela é capaz de produzir, do que ela vem consolidando e avermelhando os currais pelo Brasil afora. Eu acho que hoje é uma oportunidade interessante para quem já tem um touro Sanepol, quem quer comprar, quem quer implementar o plantel, aliás, nós temos um touro central hoje, né? Exato. Boa noite, Adriano, boa noite aos amigos que estão acompanhando o canal do Boi. Essa dúvida da raça Sanepol nós tivemos 12 anos atrás, quando nós compramos os primeiros reprodutores, testamos nas fazendas do Pantanal para ser mais específico e depois que fizemos a primeira desmama, fomos atrás de mais touros e não tinha no mercado, onde resolvemos produzir genética e hoje estamos aí com o segundo leilão em 10 anos de criação. Então, realmente, eu acho que nós conseguimos os touros de hoje representam muito bem o que nós buscamos dentro da pecuária. São realmente animais muito pesados, animais com características masculinas muito bem visíveis, revestimento de carcaça, umbigo bem corrigido, enfim, tudo que o pecuarista precisa para um excelente reprodutor está na noite de hoje. Então, fique ligado porque realmente a qualidade hoje é impressionante. Maravilha, condição de pagamento, freto facilitado, eu acho que tem tudo e a mercadoria é de primeira grandeza. Tem tudo que o Brasil precisa, que o mercado precisa para investir. E fazer o cruzamento a passo, que é o mais importante, fazer uma carne de melhor qualidade. O Brasil não consegue atingir a cota Hilton, então, essa realmente é a ferramenta, cobre em qualquer lugar do país, faz um biseu realmente mais pesado, um boi mais pesado, uma fêmea mais fértil, com habilidade materna extraordinária e a campo, sem mudar nenhuma estrutura na sua fazenda, sem mudar manejo, sem mudar instalações. Realmente é um, é igual o slogan que a associação criou, simples e lucrativo. E esse é o Senepal a campo aí, para nós espalharmos essa genética para todo o Brasil. Vamos começar? Vamos lá. Maravilha, sucesso para você, boa sorte. Bom, Ricardo Social vai mantendo contato ali, o telefone dele não para de tocar, todo mundo querendo saber informações a respeito desses touros. Claudio Gasperini já está a postos, o pessoal da Real H está por ali também. Vai começar o leilão. Bons investimentos, Claudião, é com você, meu querido, boa sorte. Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer, é uma satisfação enorme recebermos a todos os amigos que aqui nos prestigiam no espaço gourmet do sistema brasileiro do agronegócio e a todos os amigos que nos acompanham nos quatro cantos do Brasil pelas lentes do canal do boi. Leilão, esse que começa de uma maneira especial, já tivemos uma primeira oferta de 20 reprodutores durante os últimos dias e esses reprodutores já foram liquidados e nos restam 51 animais exatamente e que eu tenho a certeza absoluta que o Brasil aguarda, o Brasil espera como mais uma ótima oportunidade para que os amigos possam produzir o que há de melhor do tanto que nós já comentamos aqui em termos de qualidade que a raça imprime no cruzamento industrial. Para darmos início ao nosso trabalho eu gostaria primeiramente de fazer um agradecimento todo especial aos nossos patrocinadores. Chevrolet, lembrando que clientes central Leilões ligando agora na mesa operadora deixando o seu nome e o seu telefone a Chevrolet do Brasil vai entrar em contato com você com condições especiais em toda a linha Chevrolet. Biopac Fertile a última palavra em nutrição para reprodução. Central Bela Vista o nosso muito obrigado AG a revista do criador o maior comprador do leilão inclusive vai ganhar 12 meses de assinatura da AG a revista do criador. Esse leilão tem o trabalho da Central Leilões está lá o nosso mestre o nosso titular da Central Leilões Lourenço Campos já pronto ligado com a mesa boa noite Cláudio fala mestre boa noite vamos começar uma rodada espetacular de negócio com essa raça maravilhosa que é o Cinepol né Cláudio é isso aí fizemos tantos amigos né fora poder ter certeza que estaremos contribuindo para a nossa pecuária é uma raça que fizemos amigos maravilhosos também pessoal fiquem atentos porque é uma oferta muito mas muito muito boa mesmo tá bem vai lá Cláudio maravilha então Central Leilões Vitrine Leilões nosso amigo Jax lembrando do aplicativo da Central Leilões participe de nossos leilões através do aplicativo Central Leilões nos smartphones e nos tablets realização transmissão canal do boi assessoria Alva assessoria nosso amigo Ricardo Chossiay Ricardão muito boa noite tudo pronto preparadíssimo para essa noite especial diga aí boa noite Cláudio boa noite a todos tudo preparado realmente uma torada extraordinária e vamos pôr boa na tela Cláudio vamos embora agradecendo também a Brasil Rural Propaganda o nosso muito obrigado a nossa agência gostaria de mandar um abraço antes de começar o trabalho ele está aguardando esse meu abraço eu gostaria de mandar um abraço eu o conheci agora dias atrás uma figura muito especial um amigo muito querido o senhor Olaír o senhor Olaír e a dona Deus Deise perdão lá na cidade de Matutina ele me deu um biscoito que a dona Deise faz maravilhoso eu aproveitei durante a minha viagem seu Olaír um forte abraço dona Deise lá em Matutina um grande abraço muito bem vamos dar início ao nosso trabalho vamos vender em 36 parcelas lembrando que serão duas parcelas à vista duas parcelas com 30 dias de prazo duas parcelas com 60 dias de prazo e mais 30 parcelas mensais iguais e consecutivas de repente o amigo gostaria de pagar num prazo mais curto numa condição melhor perfeitamente em 12 parcelas uma parcela à vista mais 11 parcelas mensais e neste caso com um desconto de 10% agora se preferir o pagamento à vista tem um desconto de 15% ok à vista 15% lembrando que no momento do seu acerto de contas junto ao escritório da Central Leilões cabe a comissão de 8% sobre o valor da batida do martelo onde já está incluída a participação do leiloeiro rural que lhes fala Cláudio Gasperini filiado ao Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais lembrá-los também que nós teremos várias rotas de frete para tanto consultem a nossa mesa operadora teremos saindo de Campo Grande Coxim entrando no Mato Grosso em Rondonópolis indo a Cuiabá passando em Cáceres em Comodoro e entrando em Rondônia indo até Vilhena e Cacual Ariquemes ainda e Porto Velho uma segunda rota Campo Grande Chapadão do Sul Jatai Goiânia Uruaçu Porangatu e entrando aí no Tocantins Gurupi Paraíso do Tocantins Araguaína e chegando até Xinguara no Pará mais uma rota Campo Grande Ribas do Rio Parto Água Clara Paranaíba Iturama Campina Verde Prata e Uberlândia Além disso consultem por gentileza a nossa mesa operadora Claudio já recebi uma consulta aqui lá do norte de Minas já estamos montando também uma rota lá para o norte de Minas lá na divisa cabaia então qualquer dúvida liga na mesa maravilha gente o nosso muito obrigado agora sim vamos dar início ao nosso trabalho vamos trazer o primeiro lote eu chamo a atenção dos amigos lembrando que o lote do melhor melhorador que o Brasil inteiro está aguardando vai entrar pontualmente às 22h30 horário de Brasília ok vamos dar início então senhoras e senhores ao nosso trabalho vamos trazer o primeiro lote abrindo o nosso trabalho o lote do número 2 admito do AS FIV Almir Sater vendando carroque vem com 660 quilos de peso vem com 39 de circunferência escrotada eu chamo a atenção dos amigos aqui é o lote do número 02 abrindo com toda a qualidade nesse braço eu 300 eu tenho de parcela 3 de parcela 300 reais de parcela começo do trabalho eu tenho 300 reais de parcela 3 de parcela bora Jacques eu tenho 300 reais de parcela 3 de parcela começo do trabalho eu tenho apenas 300 eu tenho 300 reais de parcela 3 de parcela tornaço que abre leilão né Cláudio maravilhoso o turno começou tão quente que eu nem apresentei meus auxiliares Ângela a minha direita meu querido Moraes da minha esquerda vambora 300 eu tenho 300 carlinhos Moraes da esquerda 300 eu tenho 300 300 reais de parcela 300 300 reais de parcela eu quero mais 20 na conta da oferta que ele termina eu tenho apenas 300 reais de parcela 3 de parcela 300 reais de parcela eu quero mais 50 na conta da oferta que ele termina me agrada demais nesse dor a correção de linha superior me agrada demais nesse dor espaçamento de costelas o comprimento de carcaça que ele apresenta perfeito no seu conjunto prepuço e umbigo eu chamo a atenção nos amigos trabalhando começando é o 20 320 por conta de Almir Sater que vende é o lote 2 eu tenho 3,320 320 reais de parcela o tempo de trabalho com a parte do Rá para 20,50 na conta da oferta que ele define 320 reais de parcela 660 quilos 39 centímetros é Cláudio e olha como o caminho esse touro Cláudio 320 320 reais de parcela 20 de parcela sempre trabalho com a parte do Rá para mim de 50 320 reais de parcela 20 de parcela está longe está abaixo do que merece 20 eu tenho só 320 reais de parcela 20 de parcela o trabalho com a parte do 50 na conta da oferta que ele define todo mundo ligado na mesa operadora central leilões na mesa vitrine leilões na mesa canal do boi eu tenho 320 320 reais de parcela 20 de parcela 20 de parcela eu tenho 40 se quiser de 20 em 20 não tem problema vamos embora né Cláudio 340 reais de parcela eu tenho trabalho com a parte do 60 na conta da oferta que ele termina eu tenho só 340 reais de parcela 440 reais a parcela uma eu tenho barco vai 60 mesmo liberou estou aguardando e consultando se nada mais houver é o lote do número 2 660 quilos 39 de perímetro reparem aí ó revestimento de paleta passagem para a primeira costela correção de linha superior convexidade de culote maravilhoso culote que esse touro tem conjunto prepúcio umbigo perfeito cor de ótima qualidade de ossatura facilidade de deslocamento correção de abrumos show de touro hein 60 60 mil é da mesa vamos lá bora gente eu tenho 360 bora o Cinebol 360 reais de parcela 660 bora já que é no cível trabalho eu aguardo o rato na 20 e 80 na conta da oferta que define 360 reais de parcela 6 de parcela obesa pede 400 que esse touro é um canhão hein é turbo eu chamo a atenção nos amigos Claudio manda um abraço para o seu Manuel o baiano que está lá em Jiparaná nos acompanhando fez a aquisição na semana passada seu Manuel não perde não show de bola seu Manuel muito obrigado e siga conosco eu tenho só 360 360 reais de parcela eu sempre trabalho o baguardo 400 360 reais de parcela pode fechar o tempo pode arredondar os 400 e quem sabe aí a parte da briga mas eu vou chamar a atenção pelo seguinte hein de repente tem aquela história assim não vamos começar com uma torada boa mas não é a cabeceira que vai vir mais tarde não nós começamos com um cabeceirado de couro grande atentos aqui a nossa ordem de entrada tá um show e esses lotes efetivamente são diferenciadíssimos 360 liberou obrigado uma duas nada mais agradeço o touro que vai para trás de 360 que não dá um pai entendi para trás de 360 para o lote 2 lote seguinte 3 lote número 03 lucero 246 do S5 mais um touro que vem por conta da seleção de Almir eu chamo a atenção dos amigos aqui um filho do CN5K em manhã Hércules 6801 635 quilos 38 de perímetro escrotal eu chamo a atenção dos amigos ao lote número 03 que toraço hein extra olha o racial desse touro o chanfro curto olha que cara de macho tem esse touro não é brinquedo não esse é o lote 3 lucero 246 do S5 Almir Sáter vendendo olha a mesa vai vai passando o comprador já tem lança aí mesa pode lançar depois se me dá o comprador vai tô aguardando consultando rapidamente quanto ao segredo oferta quanto ao segredo de proposta mais uma ótima especial oportunidade eu já tenho 50 setembro quero 300 agora quero 300 que me define 270 reais de parcela 7 eu aguardo os 300 da controfeira que me define agora 270 reais de parcela vai acordando para fechar o 300 touro da boca larga do chão para o curto mais um toraço de uma estrutura corporal maravilhosa eu tenho apenas 270 dígamos cláudio do Renato que lançou que lançou também obrigado pessoal vamos na luta 70 270 reais de parcela acima 7 990 990 que me define 300 290 190 990 que me define 290 990 990 990 990 290 10 990 eu tenho 990 990 990 Eu tenho 300 reais de partela Eu tenho 300 reais de partela Eu vou aguardando Eu vou chamando 20 na conta oferta Olha o jeito que esse touro para Repara o jeito que esse touro para A correção de abrumos, qualidade de ossatura que esse touro tem Ele tem 38 de perímetro Ele tem 600 E tinha 635 quilos Já passou de 650 Fácil, diga Para quem busca peso Esse touro foi elite na prova de ganho de peso Com mais de 1,5 kg por dia Está aí a oportunidade Genética ganhadora De peso, barbaridade Eu tenho 300 reais de partela Eu vou aguardando Para fechar os 20 na conta oferta que me determina Eu tenho 300 reais de partela Eu tenho 300 reais de partela Eu tenho parcelas de 300 Eu tenho parcelas de 300 Parou? Estou aguardando e consultando se nada mais houver Que me determina Eu vou agradecer Eu posso vendê-lo Parcelas de 300 Mais um touro de linha superior Extremamente correta Mais um touro com uma ótima convexidade de musculatura Culote descido, pronunciado Um touro muito profundo Muito bem arqueado Um touro que tem ótima relação Tronco-membros E mais uma vez insisto Qualidade de ossatura Qualidade de abrumos Que esse touro tem Quer ver? Vai aparecer uma imagem dele Já já parado 300 Aí ó Olha o que desse touro tem gente 310, caro 20 310 de partela Eu sempre trabalho Rapidamente os 20 Na contra-oferta Que me define 310 reais de partela 10, 10 de partela 10 de partela O caro 20 Na contra-oferta Que lança Eu tenho parcelas de 300 Uma Eu tenho parcelas de 300 310 reais 2 Liberou Tá aguardando e consultando Se nada mais houver Que me detormine Eu vou agradecer Eu posso vendê-lo Longe do que vale Abaixo do que ele merece Em apenas 300 reais de partela Por última vez Se nada mais houver Que me detormine Que me diz 20 Tá aguardando Consultando Tá longe do que vale Tá abaixo do que ele merece Todo destaque E é a Brandamundo E é o Mirsá É isso aí É isso aí 310, caro 20 300 reais de partela O cibre trabalho A parte do 20 Na contra-oferta Que me define 310 reais de partela Desce, 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 desce Cada 20 Na contra-oferta Que lança Parcelas de 300 E as uma das duas E 20 E 20 320 reais de partela O cibre trabalho Eu aguardo 30 320 reais de partela Vou aguardando Vou chamando pra fechar 30 na contra-oferta Que me define E 30 Resposta 30, 30, 30 330 reais de partela O cibre trabalho O cibre trabalho Desculpa O lance é 320 E 20 Volta o lance 320 320 reais de partela O cibre trabalho Eu aguardo 30 Na contra-oferta Que me define agora 321, 22 Eu aguardo Eu espero Eu consulto E se nada mais houver Que me determine Eu vou agradecer Eu vou entregar então Parcelas de 320 Tem lance escondido, gente Isso é todo Pra gente estar trabalhando Aí a 360 380 400 de partela Fácil, Claudio Fácil, fácil Fácil Esse começo de trabalho Os amigos Aproveitem Eu tenho só 320 320 reais de partela O cibre trabalho Eu aguardo 30 Na contra-oferta Que me define 320 320 reais de partela 20 de partela 20, 20, 20, 20 Parcelas de 30 Eu 30 E 30, Alain Vamos agora Vamos pra cima 330 reais de partela O cibre trabalho Eu aguardo 40 330 reais de partela Eu quero 40 Na contra-oferta Eu 40 330 reais de partela 40 reais de partela Uma Eu tenho parcelas De 340 Uma, duas, liberou Tá guardando Eu posso ir perto E se nada mais Eu ver que me determina Eu vou agradecer Eu posso vender Em parcelas de 340 Parou Que me disse em quanto Aguardo Espero Brasil Atenção Eu tenho parcelas De apenas 340 reais Uma, duas Tá liberado E vendi Em parcelas de 340 Lote de número 3 Lote seguinte Vamos trazer o lote Meio a zero Lote 7 60 É o lote que vem Na sequência Cenepol Cantagalo O senhor Antônio Dineu Trentin É quem nos manda Lá da cidade Lá Ali Itapora Aqui no Mato Grosso do Sul Al Capone Cantagalo Fiv Esse macho Eu chamo a atenção Dos amigos É nascido em setembro De 2015 Ele ainda vai completar No finalzinho desse mês No dia 29 Os dois anos de idade É mini não É mini não E com 23 meses 616 quilos Com 40 de perímetro Toraço 250 Eu tenho 250 Raios de parcela Raios de parcela Raios de parcela O cibre do trabalho Eu aguardo 70 Na contra-oferta Que me define agora 250 Raios de parcela 250 250 250 250 250 Raios de parcela Eu aguardo 70 270 270 270 270 Raios de parcela 5,7 de parcela Eu tô aguardando Pra fechar os 300 Que me define 270 Raios de parcela 5,7 de parcela Eu aguardo 300 Na contra-oferta Que me define agora E olha a musculatura Desse garrote Maravilhoso Um garrote que anda muito bem É um animal de pouco trato Já mostrando toda a musculatura Evidente na sua garupa Realmente um toraço Seu Manuel Seu Manuel Seu Manuel 270 Raios de parcela 5,7 de parcela Eu aguardo 80 80 Vamos pra cima Raios de parcela 880 Raios de parcela 880 Raios de parcela Eu aguardo pra arredondar Os 300 Que me determina 280 Raios de parcela 880 Raios de parcela 880 Ó Chama a atenção Do seu Manuel Tá com você E Jacques Ô seu Manuel 90 é o lance Não perde não Seu Manuel É o baiano Lá de Porto Velho Ô baiano Não perde não 9,90 290 Raios de parcela O trabalho É o baiano Dos 300 Que me define 300 300 Fechou a conta 300 Aê Jacques Eu tenho 300 Vamos lá Seu Manuel Pela mesa Operadora Vitrine Vamos embora Mostrada Eu tenho 300 Raios de parcela 3 de parcela 300 Raios de parcela Uma Eu tenho parcelas De 300 Duas Liberou Tá guardando E consultando Se nada mais Houver que me detormina Eu vou agradecer Eu posso 10 300 E 10 Se nada mais Houver que me detormina Eu vou agradecer Eu posso vender Tô esperando Tá guardando Parcelas de 320 E 30 E 30 330 Raios de parcela Eu sempre trabalho Eu vou apagar rapidamente Os 40 Na conta Que me define Uma Duas Tá guardando A consulta Com o Jacques Se nada mais Houver que me detormina Eu vou entregar Pela mesa Operadora Central Leilões Em parcelas De 330 Tá guardando E fecha 40 Tá guardando A consulta Sim 330 Raios de parcela Esse tour É diferenciado O senhor não Fechou os 2 anos De idade Já passou Dos 600 Quilos Vai com 40 De perímetro Vai com um pedigree Importante Eu chamo a atenção Nos amigos Do CN8033U Em mãe CN5K Tá guardando Mais Eu tenho parcelas De 330 Uma Eu tenho parcelas De 330 Duas Aguarde Espere consulta Se nada mais houver Tá guardando E vendendo Não Uma Duas Liberou Bora moçada Eu tenho que andar Tá liberado daqui Vendi em parcelas De 330 Vinda para o lote 60 Vamos seguir o trabalho 41 ao número do lote Irmão Santinello LLS Sennepol Vai nos trazer agora 224 Da LLS FIV Ó Eu vou chamar a atenção Esse tour É filho do WC173 Diga Só agradecendo pelo último lance Ali com o Jaco O senhor Manoel Lá de Porto Velho Rondônia Um abraço Rondônia É audiência de norte a sul De leste a oeste do Brasil Ó esse garrote que vem vendo agora Produto que tem 21 meses só O A mesa tá passando Digitando aqui o comprador Esse é o lote 41 Né Cláudio Isto Lote 41 21 meses de idade Tinha 560 Já deve estar pertinho Dos 600 quilos 39 de perímetro Top 8% Na avaliação Pedigree sensacional Filho do WC173 Toro capa de revista Top 0,1% Na avaliação Em mãe que traz Reis Ordalaz Traz uma doadora sensacional Que é o Caia da Gir E é segue do Profit E é Arena 85 ainda Tem raça Tem genética sobrando Pois não Cláudio Em nome do canal do boi Da Vitrine da Central Leirões Informamos Comprador do lote anterior Foi o senhor Elenísio Chaves Figueiredo Júnior Fazenda Lagoa dos Patos Itaubim Minas Gerais Minas Gerais Maravilha Parabéns e obrigado Eu 250 Eu já arranco aqui 250 Rádio Parcela 70 270 Rádio Parcela 5 Rádio 7 Rádio Parcela 1 Rádio dos 300 Que me defende 270 Rádio Parcela 7 Rádio Parcela Rádio dos 300 Que me confirma agora Eu tenho 270 Rádio Rádio 90 Que 90 é o lance 3 anos Fechou Eu tenho 300 Rádio Parcela 3 de 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 Parcela Eu vou aguardando Vou chamando mais 10 Rádio 2 de Parcela Consulta na mesa Rádio Parcela Opa 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 LLS Opa 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 LL e vinte e duas, liberou, tá aguardando e consultando se nada mais, 30 respostas, 30, 330 reais de parcela, você trabalha, espera 40 330 reais de parcela, 30 de parcela, 30, 30, 30 parcelas de 330, uma, duas eu comentei antes de começar o leilão, que uma das coisas fortíssimas, das tantas qualidades que essa raça tem, é a questão da precocidade de repente um amigo comprador que ainda não conheça tão bem assim a raça, pode até ficar pensando, puxa vida, vinte e um meses o touro ainda não vai estar pronto, será que já cobre, amigo? Andrológico positivo, pode colocar na vacada, daqui a nove, dez meses, senhor me conte, quantos já vão ter no chão, a tourada é bruta na precocidade, essa tourada tá pronta pra trabalhar. E a tourada tá adaptada né Claudio, é chegar, descer do caminhão e soltar na vacada. É isso aí, 330, uma, duas, liberou vendi, parcelas de 330 e ele abre a opção pra mais dois touros, eu chamo a atenção eu vendi o 41 em 330, eu vou chamar na sequência o 42 ó, sabe o que que mudou do 41 pro 42? Diga, nada o peso é igual, a CE é igual e também é top 8% Opa! O pai é o mesmo a mãe é a mesma tá tudo igual, a genética é exatamente igual, companheiro conjunto, prepulso e umbigo perfeito, linha superior, correto idade também é a mesma, eles tem um dia de diferença Cláudio Crema e ele vai ter opção pra mais um vai ter opção e ainda tem mais um, hein? olha aí, ó vai ter opção, que é isso? é isso mesmo o lote 50 olha aí CE de 39 top 8% o pai é o CN 550 a mãe é a Genes Carpa 581 que é CN 5938 portanto, Pilar, Kestel Lugent na veia materna Pilar, Kestel Lugent na veia paterna a diferença oi ele é pouquinha coisa mais leve é um mês mais novo e é exatamente essa a diferença só 330 na tela a preferência é dele, canal tá valendo ó, é o touro mais jovem da bateria e olha a CE desse bicho que canhão de touro em 39 é o touro mais novo da bateria é um touraço não perde não, Minas os três avaliados top 8% os dois ele já levou os três são deca 1 três touros deca 1 numa pegada só você pode levar olha aí que show de touro cabeça bonita um touro expressivo raçudo espaçamento de costelas comprimento de carcaça o touro é touro todo bom todo bom é o meu patrão que compra linda tá fazendo é isso aí parabéns é na sala Claudio não te diga, pois não em nome da Chevrolet Fine Road em nome do Canal do Boi da Alfa da vitrine da Central Leilões informamos comprador dos lotes 41, 42 e 50 voltando as compras é o senhor Elenísio Chaves Figueiredo Júnior Fazenda Lagoa dos Patos Itaubim Minas Gerais maravilha senhor Braulio muito obrigado Claudio queria mandar um abraço tá pro senhor José Luiz Barros ali de Ribas do Rio Par tá nos assistindo 320 no lote 8 eu já tenho Luciano e a Ive tá mandando um abraço pro senhor José Luiz show de bola ó esse é dos touros revisadíssimos anotadíssimos esse é um toraço à venda olha que carcaça maravilhosa é o Django do Brandamundo ei Brandamundo Guilherme Boulay Almir Sattervendant filho do PRR 978 635 quilos de peso quando eu tenho oferta 320 320 reais de parcela o cibre do trabalho 320 reais de parcela vinte de parcela o cibre do trabalho e o aberto vai para a mente os 30 na conta 7 que ele termina 320 reais de parcela vinte de parcela vinte e vinte 320 reais de parcela vou aguardando vou chamando o 30 na conta oferta que me confirma agora tá longe do que ele vale 20 320 reais de parcela o cibre do trabalho e o aberto 30 na contra oferta aqui no sul 320 reais de parcela vinte de parcela vinte e vinte 320 reais de parcela o cibre do trabalho e o aberto garro o taço na contra oferta que me define 300 olha o posterior avaliação de carcaça ele foi em elite para o Django de Lom não poderia ser de outra forma com essa evidência de musculatura superior para a gordura tá aqui a oportunidade num toraço eu chamo a atenção nos amigos 320 olha o espaçamento de costelas olha o comprimento de carcaça e o volume dessa musculatura de posterior maravilhosa que esse touro tem 320 320 reais de parcela o cibre do trabalho e o aberto 30 na contra oferta que me determina 320 reais de parcela vinte e vinte revestimento de paleta passagem para primeiras costelas cumprimento dessas costelas 320 reais de parcela o cibre do trabalho e o aberto 30 na contra oferta que me define 320 reais de parcela vinte e parcela cibre do trabalho vinte e vinte 321 eu tenho 320 na parcela duas tá aguardando consultando mas tá longe uma barbaridade tá aguardando e fecha o 30 sim ou não consultas que barbado hein três linhas acionadas ao mesmo tempo no nosso calcete lá bora mesa o que tá acontecendo nesse 30 de lá 30 é aqui no recinto sabe o que que estava acontecendo nesse loja é pela mesa do canal do boi é isso é pela mesa do canal do boi sabe o que que estava acontecendo nesse lote o que aconteceu foi um lance inteligente de quem deu o primeiro lance é é abriu um pouquinho mais alto do que abrimos os outros aí acaba assustando um tiquinho a concorrência e de repente compra bem comprado é isso que tá acontecendo esse touro vale muito mais gente 330 reais de parcela o cibre do trabalho e o aberto 40 seleção brandamundo vendendo ao lote número 8 330 reais de parcela o cibre do trabalho e o aberto 40 ó Claudio quem lançar 350 eu vou dar opção 40 já vale opção pra mais 3 touros opa opção pra 3 touros do brandamundo quem fechar 350 vai abrir 40 já tá valendo 40 já tá valendo 340 já tá valendo opção pra mais 3 a qualidade é do começo ao fim então a preferência não tem hora pra dar não é um show é a hora que o cliente quiser pronto 340 vai pegar 4 touros do almirçá ter uma pegada só e da prateleira de cima na seleção brandamundo 340 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 4 4 4 2 4 4 4 4 ocho eu chamo atenção, 360, uma, eu tenho 70, 370, uma, duas, tô aguardando, eu quero é 400, eu tenho 370, o número é esse, eu tenho 370, uma, eu tenho 370 na parcela do 1, 2, liberou, aguardei, consultei, e se nada mais houver que me determine, 80, 380, oitenta é o lance, eu tô falando, a porteira tá vendo, e leva a opção pra mais 3, a porteira tá escancarada pra fechar os 400, eu tenho 80, 380 reais de parcela, 80, na parcela, 80, 80, 80, eu aguardo 400 que me define, 380 reais de parcela, 880 reais de parcela, o seu trabalho, uma, eu tenho parcelas de 380, 2, liberou, aguardei, consultei, tá liberado, vendi, foi embora, ae, ae, abre opção para o lote 7, olha o lote 7 aí, o lote 7, Claudio, aumenta o peso e aumenta a CE, é a preferência pro comprador, aumenta peso, aumenta a CE, é, genética sensacional do CN 550, em mãe, Hércules, ah, quer mais uma barbada, a avó dele, a Miss Profit, 19K, uma das barrigas mais sensacionais, sensacionais, que toraço, é essa genética que tem aí, diga, é a maior área de olho de lombo de toda a geração, 2015, de Sanepau, Brandamundo, dá pra perder, dá pra perder, a maior área de olho de lombo, uma genética sensacional, como a avó, uma das grandes matriarcas, Miss Profit, 19K, ele traz sangue do Hércules 6801, ele traz sangue do CN 550, e esse mundão de toro, toraço, hein, olha aqui, maior, linha superior, profundidade, Guilherme, maior medição de área de olho de lombo de todo o grupo contemporâneo dele, o melhor toro em área de olho de lombo da geração 2015, no Brandamundo, aproveite, companheiro, passe a régua, diga, Eu gosto mais desse do que do anterior, na minha preferência, Cláudio. Gente, sem sombra de dúvidas, esse é um toro absolutamente na prateleira de cima, olha a convexidade do colote desse toro, a costela que esse toro tem, o refestimento de paleta que esse toro tem, tá pronto, pronto, pronto pra sair trabalhando imediatamente esse toro, é geração 2015, hein, diga lá. Comprador do lote anterior, abrindo as suas compras, cliente preferencial Central Leilões, é o senhor José Carlos Moreno, Fazenda São Tomé, Monte Aprazível, São Paulo. Que maravilha. Um agradecimento muito especial, e é... Por... Um agradecimento muito especial à Dona Andréia, que sempre tão bem nos atende, e tá lá na mesa conosco. Obrigado, Dona Andréia, obrigado, senhor José Carlos. A opção é dele ainda, hein. A opção é dele. Continua na preferência, Cláudio. Eu tô impressionado. Sinceramente, parece assim, ó. Filmaram um e tão mostrando três, quatro vezes o mesmo filme, porque é carcaça igual. O Almir Sato, ele tá fazendo clonagem no Pantanal, não é por fívio. 630 quilos, a diferença tá aqui. É melhor ainda de CE, 41 de circunferência. Esse touro é bruto, esse touro é bruto, é um filho do CN5562 e mãe WC950. Atentos a oportunidade. Ó, essa tourada vai fazer o maior sucesso com a vacada lá em Nova Chavantina, hein. Olha a linha superior. Olha o que esse touro tem de arcamento. Oh, meu Deus do céu. Rapaz, que oportunidade, mano. Que bateria, hein. É na sala. Mais um touro. A venda de Almir Sato, a opção é dele. Ricardo Schossiay, de parabéns, de parabéns toda a equipe. Parabéns à equipe da Central. Guilherme, que também deu uma ajuda a essa ordem de entrada. Ficou máquina, gente. Lote do número 4, o Lucero 250. Ah, rapaz. É filho do PRR Campeão 73 e mãe WC950. Peso como os outros, acima de 600. Acima de 600. Ele tem 39 de perímetro. Eu chamo a atenção nos amigos aqui. É mais uma oportunidade sensacional. Dá pra fazer uma bateria e levar quatro touros. Espetacular, eu chamo a atenção nos amigos, hein. Tô aguardando um instantinho. Tô aguardando um instantinho. Esse é no martelo, liberou pro martelo. Não tem problema nenhum. Então, comprador dos lotes, 8, 7 e 1. Foi ele, cliente preferencial, José Carlos Moreno. Fazenda São Tomé. Monte Aprazível, São Paulo. Que luxúria compra, parabéns. Aliás, é José Carlos e a Dona Andréa Moreno comprando. Obrigado, gente. Eu, 300. 200 eu tenho na parcela, 3 de parcela, comércio de trabalho e quero mais 20. Eu tenho apenas 300, Rage Parcela, 3, 300, Rage Parcela, vá para mais 20 na contra-oferta que me intermina. Eu tenho 300, Rage Parcela, 3, 300, Rage Parcela, vá para menos 20 na contra-oferta que me intermina. 310 reais de parcela, 10, 10 de parcela, 10 de parcela Eu quero 20 na conta-oferta, quem chamou? 310 de parcela, o Cibre Trabalho, o Álvaro do 20 na conta-oferta Que me confirma agora 310 reais de parcela, 10, 10 de parcela, 10 de parcela O Álvaro do 21, eu tenho 310 na parcela do UAS Liberou? Fá guardando e consultando se nada mais houver que me determina Eu vou agradecer o moço Vendelo Em parcelas de 310 610 quilos de peso 39 de circunferência Eu chamo a atenção dos amigos aqui Eu 20 Mais um luxo de touro, 320 320 reais de parcela, o Cibre Trabalho Vou esperando para regular os 30 na conta-oferta Que me determina Uma, parcelas de 322 Mais um touro que tem um espaçamento de costelas diferenciado Garantindo a ele um comprimento de carcaça importante Eu chamo a atenção dos amigos Caracterização é muito boa Touro de um chanfro curto Também da boca larga, de boa linha superior E ótimas costelas 320, uma, eu tenho 322 Liberou? Aguardei Consultei Se nada mais houver, liberou 320, uma, duas, três, vendi Parcelas de 320 para o quatro Vamos ao próximo lote 70 Produtores rurais São batalhadores que trabalham duro todo dia A Caixa entende os desafios do campo Por isso, fazemos de tudo para te apoiar Com linhas de crédito especiais Ótimas condições E claro, parceria de verdade Crédito Rural Caixa O melhor parceiro do seu agronegócio Muito bem Lembrá-los então que a partir das 22h30 O melhorador Torácio de Central vai estar Aqui na nossa pista Numa oportunidade para as grandes centrais Para os grandes criadores que querem investir Num touro provadíssimo Tanto no gado pior Quanto no cruzamento industrial Claudio Diga Comprador do lote anterior Foi lote número quatro, né Voltando às compras Em nome da Chevrolet Em nome da Central Leirões Informamos E da vitrine do Canal do Boi Foi, senhor Elenísio Chaves Figueiredo Júnior Fazenda Lagoa dos Patos Itaubim, Minas Gerais Parabéns, senhor Elenísio Nosso muito obrigado Senepal 77K Família Batistela Nos traz agora 77K 59T Eu, 270 Já tenho 270, ó Dos touros que já vieram na pista Até agora Mais pesado, hein Esse touro tem 676 quilos Tem 40 de perímetro 270 270 A Rádio de Parcela Começa o trabalho 7 de Parcela Eu, 80 80, 80, 80 Vou aguardando 9, 90, 9, 90 290 Eu tenho 9, 90 Bora 290 Bora, já Mostra a força, já 290 A Rádio de Parcela Eu, 310 Eu tenho 310 A Rádio de Parcela 310 A Rádio de Parcela 7, 7K Vendendo Eu tenho 300 Rádio de Parcela 376 quilos Criado e recriado Em Porto Murtinho Criado, recriado Em Porto Murtinho A pasto Estão vendo Na pelagem do touro Que é touro de campo Eu tenho 300 Touro criado em Porto Murtinho É qualquer lugar do Brasil Com certeza Eu tenho 300 Rádio de Parcela 3 de Parcela 3, 300 Rádio de Parcela O cinto do trabalho Quero mais 10 Que me determina Eu tenho 300 Rádio de Parcela 3, 300 Rádio de Parcela Eu vou aguardar Mais 10 A contraferta Que me confirma Agora 300 Rádio de Parcela 3 de Parcela O trabalho Eu vou aguardar Mais 10 Que me determina Uma Parcela de 300 Dos 2 Liberou Estou aguardando Estou consultando Estou aguardando Só a consulta Do Jacques Aqui Estou aguardando E consultando Ele está digitando Eu vou vender Eu pergunto Para os amigos Qual é a relação Tronco-membros Que esse touro Vem Pergunto Para os amigos Do Brasil inteiro Reparem aí O que esse touro Tem de costelas Da linha superior Até o espaço Substernal 310 E o que ele tem Do espaço Substernal Até o chão Esse touro Tem quase 70% De costelas Para 30 de membro E essa profundidade Vai se traduzir Num rendimento De carcaça Diferenciador 320 320 reais De parcela O seu trabalho O barbado Obrigado 320 reais De parcela Uma, duas Está liberado Jacques não mais Obrigado Vendi Parcelas de 320 Lote 70 Lote 47 Claudio Oi Vamos lá Em nome Da central Bela Vista Em nome Da AG Em nome Da Chevrolet Percal Aqui com a gente Em nome Da Biopec Canal do Boi Alfa Assessoria Vitrine Central Leirões Informamos Um abraço Para a senhora Também Dona Cláudia Aliás Dona Andréia Compradores Do lote Do lote anterior Andréia Perímetro Filho Parabéns Santinello Gadão Seu Luciano Santinello Eu 270 Já tenho 70 270 Rádio de parcela Começa o trabalho 7 de parcela 270 Rádio de parcela 6 6 Vamos para 300 Quem chamou 300 Fechou Eu tenho 300 Rádio de parcela 3 de parcela 3 300 Rádio de parcela 3 300 Eu tenho 300 Rádio de parcela 5 trabalho Mais 10 Que me determina Eu tenho Filho e avô De Touro Líder de Sumário Também Cláudia Exatamente CN 550 Touro Top 1% WCE 173 Touro Top 3% Então aí Reúne o que tem De melhor Dentro da avaliação Genética Dentro da raça Senepol Sou de oportunidade Um touro jovem 21 meses de idade 39 de perímetro Quem lançar 310 Tem opção para mais 2 310 E 10 E 10 Já tem opção para mais 2 E 20 E 20 30 é aqui da Ângela 330 Já tem opção para mais 2 O que vale lembrar Desses touros Que eles são um pouco Mais novos Do que o anterior É a torada De novembro De 2015 Tem 21 meses Lembrar-se muito bem E esse é um dado Que é importante Que a gente chame a atenção Dos amigos Nós teremos aqui Alguns lotes Nós teremos alguns lotes Que de repente Seu amigo for olhar Apenas o peso Vai chegar a dizer Não, esse touro é mais leve Esse touro não me serve Olha o peso Mas olha a idade E o Cláudio 40 Olha o peso Mas olha a idade Porque quando ele estiver Na idade dos outros Que já passaram É possível que esteja Mais pesado Inclusive 340 É isso aí É isso aí 47 se foi É o 39 agora E a opção É da mesma operadora Do nosso cliente Top 8% Na avaliação Geração novembro Olha aqui Melhorou a avaliação A mesma idade Melhor de avaliação Bruto como o outro Na circunferência Escrotal De 38 centímetros Filho de um touro Top Na avaliação Embrapa Geneplus WC173 Em mãe Razor da Lase Que traz de novo A grande doadora O Caia Da AG Olha a linha superior Desse touro Gente Serginho Farias Também ligado Com a gente Obrigado Foi embora 340 39 Ele tem o seu Para o 52 Ei bicho Forte aí menino Esse é mais jovem Ainda é dezembro Esse aqui é dezembro Corrige o peso Atualiza o peso 500 quilos Toro de 500 quilos GC Porteira 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 Vamos pro lote 59 Ó Em nome da Chevrolet A Chevrolet Cliente Central Leilões Diga agora na mesa Operadora Que você vai ser Deixe o seu nome Telefone Que alguém da equipe Comercial da fábrica Chevrolet Entrará em contato Com você Com a melhor promoção Na linha 200 De 2018 Em nome da Alfa Assessoria Do canal do Boi Da vitrine Da Central Leilões Informamos Comprador do lote Anterior É José Carlos Moreno Fazenda São Tomé Monte Aprazível São Paulo É José Carlos É Dona Andréa Moreno Obrigado Senhor de bola Parabéns Obrigado Eu vou chamar atenção Porque o nosso leilão Tinha 51 lotes E nós já passamos 15 Praticamente um terço do leilão Já se foi embora Então amigos Compradores de todos Toda atenção Atentos Porque realmente A oferta está sensacional É o 250 70 50 250 Rádio Parcela 70 270 Rádio Parcela Quase 600 quilos 40 de perímetro Escrotal E ele vai fechar Os dois anos Ainda no final Desse mês 70 270 Rádio Parcela 7 de Parcela 270 Senepol Cantagalo Senhor Antônio 80 90 90 De Itaporo Mato Grosso do Sul Está vendendo Eu tenho 9,90 2,90 Rádio Parcela O trabalho Parabéns Os 300 Que me define Claudio Se lançar 300 Tem opção para mais um Facilitou Fecha os 300 Leva mais um Quem sabe Eu tenho 9,90 Estou aguardando Eu tenho 9,90 9,90 9,90 Olha a musculatura Evidência desse garrote A musculatura Que ele tem Não tem ponta de osso Volume de garuba Que tem esse garrote O cumprimento de carcaça Eu tenho 9,90 Eu tenho 9,90 Qualidade boa de ossatura Eu chamo a atenção 300 Eu tenho 3,90 Já abriu O opção para mais um 300 Eu tenho 3,90 O baiano Não perde não O baiano Você já comprou aí Um estouro com a semana passada É do padrão Daquele que o senhor escolheu Não perde não 300 Eu tenho trabalho Eu tenho 300 Rádio de parcela 3,300 Rádio de parcela Eu trabalho Eu tenho parcelas De 302 Nada mais Sabe o que vai acontecer Quem perder As compras Da noite de hoje E eu falo isso Em função da qualidade Dessa torada Da oportunidade Da facilidade De uma condição De pagamento Espetacular Da facilidade De frete Quem perder E compra hoje Vai se arrepender Principalmente Porque não vai ver Uma bezerrada Diferenciada no chão Não vai ver Uma bezerrada Diferenciada Na hora de apartação E não vai ver Uma bezerrada Diferenciada Na hora que vende Essa bezerrada E bota o cobre No bolso Porque o mercado Reconhece Essa qualidade Eu tenho só 300 300 é meu Uma Eu tenho 300 Duas Liberou Tem opção Para mais um Nada mais Uma, duas E Entendi Parcelas de 300 Lote 59 Ele abre opção Para o lote 61 Que é o Aquiles Cantagalo vivo Ai, ai, ai Olha que opção boa Olha aí Esse touro Também não fechou Dois anos ainda Esse touro Fechou 23 meses Agora no último dia 30 Tinha 532 Já deve ter passado Dos 550 Fácil Daqui a oportunidade Senhor Antônio Irineu Trentin Senepal Cantagalo De Itapora Aqui no Mato Grosso do Sul Ele é quem vende E o amigo Comprador Tem opção, hein Mais um touro De linha superior Perfeito Luxo De linha superior Esse macho Atenção Fazenda Lagoa dos Patos A opção é nossa Atenção Minas Boca larga Chão Por curto E se é Lagoa dos Patos Melhor ainda A média de compra Bordeira Bordeira Parabéns Obrigado O lote Meal Se foi Bora Cláudio Godoy Vamos embora Lote 11 É o lote na sequência Ó Em nome da Senepal Brandamundo Em nome da Chevrolet Farney Road Em nome da Biopec Em nome da Vitrine Leilões Do Canal do Boi Da Alfa Assessori Da Centrão Leilões Informamos o comprador Dos dois últimos Touros Voltando as compras Senhor Elenísio Chaves Figueiredo Júnior Fazenda Lagoa dos Patos Município de Itaobim Minas Gerais Um abraço Filho do ALR21P 630 quilos 39 Precisa falar mais alguma coisa Eu 270 270 Olha o volume de carne que esse touro tem 270 Eu 300 Fechou Eu tenho 300 reais de parcela 3 de parcela 5 Eu tenho 300 reais de parcela 3 300 reais de parcela 3 300 Olha onde é que vai o culote desse touro aqui embaixo Olha até onde esse culote desce A convexidade dessa musculatura A correção de linha superior que esse touro tem Olha a costela É o 20 A relação A relação Tronco-membros desse touro gente 320 320 reais de parcela O cima do trabalho 320 reais de parcela 20 É Brandamundo 320 reais de parcela O trabalho Para fechar 30 Na conta oferta Que me define agora 320 Diga aí Claudio Quem lançar 330 Tem opção para mais 3 touros Já fechou Opção para mais 3 touros Opção para mais 3 330 330 reais de parcela O cima do trabalho É o 40 É o 40 É o 40 340 reais de parcela 440 reais de parcela 440 340 reais de parcela Superior para de olho de lombo E elite para marmoreio E para gordura Claudio Elite para marmoreio Elite para gordura É o 60 da mesa 50 foi aqui primeiro É superior Tudo que a gente quer de carcaça Ele tem sobrante Não só essa carcaça Que nós estamos observando agora Claudio Mas realmente E o 70 Foi um dos melhores garrotes Também avaliados No conjunto Qualidade de carne Dentro do Senepal Brandamundo Claudio Ele tem 4 pontos Para marmoreio Claudio 370 Eu tenho 370 reais de parcela A cibra E tem opção para mais 3 80 80 É aqui 380 reais de parcela 880 reais de parcela Almir Sato é vendendo É brandamundo Todo mundo que faz a cria Eu 90 90 é o lance Todo mundo que faz a cria Eu sei que chega na fazenda Doido para ver O bezerro no pé da vaca E doido para ver 400 400 Daqui um touro Daqui um touro Que eu tenho a certeza O pecuarista que comprar E quando ver a bezerrada no chão Vai se apaixonar E dizer Rapaz Eu acertei a minha compra 410 Esse touro vai se pagar E 10 Nessa bezerrada sensacional Que eu me apaixonei E quem vai comprar Vai se apaixonar mais ainda Eu tenho 4 E no momento 420 E no momento em que Graças a Deus A nossa pecuária está assim Forte Subindo O que nós tivemos Nesses últimos dias O que nós vamos ter No resto desse ano Podem preparar Podem investir Os amigos sabem Que o agro É a praia do Brasil E dentro do agro A pecuária Com a graça Eu 30 Eu tenho 430 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 Fora o aumento Na produtividade Que ele vai dar Dos bezerros Né Cláudio Vamos pensar Maior ganho de peso Maior tempo Menor tempo Para ir para o abate Então tem que computar Tudo isso Cláudio Vamos pensar O que a raça tem feito De 20 a 30% A mais de peso E a opção é dele Para mais 3 Multipliquem isso Por 30, 35, 40 filhos Que ele deixa Em cada estação E o toro se paga Rápido demais Eu tenho 430 Uma 432 Liberou Obrigado já Consulguei Uma Duas Vendi Parcela de 430 Se for o Lachonze Alvesato Abriu a opção Para o 15 Abriu a opção Para acabamento De carcaça Para gordura Subcutânea Elite também É bater o olho A gente vê A qualidade Na precocidade De acabamento Que esse toro tem Deixa abrir a imagem É só olhar a carcaça O toro está pronto Que carcaça Ó Comprador do lote anterior Liberou para o martelo Em nome de Central Bela Vista Vitrine Central Leirões Canal do Boa Eu informo É o senhor José Carlos Moreno Fazenda São Tomé Monte Aprazível São Paulo É José Carlos E André Moreno Com a gente de novo Obrigado Parabéns Muito obrigado Eu 270 Já tenho 270 Rádio de Parcela Com ação Dabar O 7 de Parcela O 80 É o 300 300 Fechou Vambora Eu tenho 300 Rádio de Parcela 300 Rádio de Parcela O 5 Dabar Mais 20 Eu tenho 300 Rádio de Parcela 300 Rádio de Parcela Mesma situação Sankofalo 0 Correção de linha superior Carne de altíssima qualidade E 10 Invexidade de musculatura Relação tronco-membros Que esse touro tem Que é sensacional 310 310 Rádio de Parcela O 5 Trabalho Rádio rapidamente Os 20 Na contra-oferta Que me define 310 Rádio de Parcela 10 10 De Parcela Rádio de Parcela Rádio de Parcela Na contra-oferta Que me define Agora Parcela De 300 Rádio de Parcela Eu tenho Parcela De 300 Rádio de Parcela E se nada mais Duas consultas Na mesa Eu vou agradecer Eu posso vender Em Parcela De 310 Vamos falar De qualidade De ossatura Que esse touro tem Facilidade No caminhar Qualidade De aprumos 310 De Parcela 5 Trabalho Rádio do 20 Diga É o seguinte Meu querido Cláudio Quem lançar 320 Tem dois Touros Na opção Mais dois Touros Do Brandamundo Na opção Ficou fácil Fecha os 20 É o 20 Fechou 20 Já tem opção 320 Rádio de Parcela 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 Tô com tudo na mesa Agora Eu tenho 330 Eu vou esperar Outra imagem dele 330 Estão vendo a qualidade De carcaça sensacional Desse touro 330 Rádio de Parcela O Cibre Trabalho Que era 40 Eu quero esperar A hora que ele parar de frente Chamar atenção Ao racial desse touro Aqui ó Largura de boca Que esse touro tem Chanfro curto Uma cabeça belíssima 330 Trabalho de Parcela Uma Parcela de 332 Liberou Mesa Vai perder 40 Abriu 340 340 340 Rádio de Parcela O Cibre de Parcela Guardando para fechar O 50 Na contra-oferta Que ele termina Eu 50 Penagem altamente procurada Revestimento de paleta Passagem para primeiras costelas Perfeita 50 Desculpa Cláudio Opção para 3 touros Opção para os lotes 18, 5 E o lote 3 Melhorou mais ainda 350 350 350 Rádio de Parcela O Cibre de Trabalho O Abra do Rádio Rapidamente O 60 Na contra-oferta Olha o volume Que esse touro tem Olha a carcaça Maravilhosa Que ele tem Que vai transmitir Com certeza Eu tenho 351 Eu tenho 350 Na parcela Duas Liberou Vai perder a mesa Espera Consulto 60 Vai de lá 60 Eu tenho 360 360 Rádio de Parcela Cibre de Trabalho Bora Jorge Zaidan Eu tenho 360 360 Rádio de Parcela Cibre de Trabalho 6,7 Na contra-oferta Que ele termina Parcelas de 360 Te aguardei Já que os 360 Abril para mais 3 360 Uma Duas Nada mais Uma, duas E Três Vendi Parcelas de 360 Se foi o 15 O 15 Abriu a opção Para o 18 Ai que carcaça linda Outro touro Perfeito De linha superior Tô falando Eu tô achando Que filmaram um touro só Claudio Oi Sabe quem que é a mãe Desse garrote Claudio Que isso cara Sampa da JJ É touro de repasse Claudio Sampa da JJ Eu chamo a atenção Dos amigos Uma fêmea Sensacional Mãe de vários Touros de central Tá certo? Tá aqui uma oportunidade Que é absolutamente De luxo E é Porteira 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 Claudio Foi o lote 5 Aí pra mim agora Vamos trazer o lote 5 Vamos dormir cedo Hoje Jorge Zaidan Tá fechando 600 quilos Com 38,5 Bora Jax A opção é nossa A mesa Olha que oportunidade Num filho do CN5K Na Ananque Da CMI Que é Hércules 6801 Sabe aonde Em Vaca Redimer Canal 360 na tela Canal É o lote De número 5 Lucero 255 Do ASVIV Mais um touro Com comprimento De carcaça Sensacional Carcaça comprida Carcaça muito bem Musculada Touro equilibradíssimo Porteira Foi na tela O lote 3 Pra mim Lote 3 3 Isso Vamos colocar o lote 3 635 quilos O lote 3 Pelo amor de Deus Lote 0 3 Lote 0 3 Lote 0 3 Tá na tela Um filho do CN5K Amanhã mesmo Amanhã mesmo É a Ananque da CNI Que é Hércules 6801 Irmão do anterior Seis Por Tem mais algum Agora na opção Não Agora é um outro criador Muito bem Claudio Diga Tem trabalho com pecuária Agora pode contar com o Long Range O antiparasitário de última geração É o único com a inovadora tecnologia Terafase Que libera o princípio ativo em dois picos Oferece proteção estendida Com uma única dose Protege gado por até 150 dias Tem baixa carência Apenas 28 dias Com o Long Range O rebanho fica protegido por muito mais tempo E o retorno vem mais rápido Long Range Uma aplicação inteligente Voltamos ao espaço gourmet Do sistema brasileiro do agronegócio E eu vou ter com Lourenço Campo A informação de quem comprou os lotes anteriores Pois não Claudio Em nome da seleção CDPOL Brandamundo Chevrolet Fine Road Em nome da Fiotec Fertile Em nome da vitrine Leilões Da Alfa Assessoria Canal do Boi E Central Leilões Informamos É cliente preferencial Um dos grandes projetos de pecuária E de cana-de-açúcar do Brasil O comprador é A Dona Andréia Seu José Carlos Morello A Fazenda A Fazenda São Tomé Município de Monte Abrazível São Paulo Que luxo Que luxo Na verdade Essa fazenda Onde fica a usina Uma das usinas dele Em São Paulo Os animais vão lá Para Nova Chavantina No Mato Grosso Um abraço Maravilha Maravilha Parabéns ao brincador 248 da LLS LLS Vive Um filho do CN 550 Ele numa doadora sensacional Eu 270 Sangue do CN 5938 Sangue do PRR 840 250 250 A casa de parcela O Silvio na vara Top 8 Top 8 na avaliação Com 39 de perímetro E é dos mais jovens Esse tour é de dezembro Esse tour tem só 20 meses Eu 990 990 990 990 990 E o bárbaro dos 300 Que me termina 290 A casa de parcela 300 Eu tenho 300 A casa de parcela 300 A casa de parcela Que esse tour tem Com 39 de perímetro Que tem essa costela Que esse tour tem Com ótima linha superior Carcaça equilibradíssima E profunda barbaridade Eu tenho apenas 300 Dos reais de parcela 3,300 E um dos mais jovens Do leilão 310 Exatamente Toro de dezembro de 2015 Um dos mais jovens Do leilão E top 8% Esse tour tem só 20 meses Ele é top 8% Tá na cabeceira Da avaliação E o que a gente falou 39 de CE Aos 20 meses E o que a gente diz Quando ele chegar Na era dos outros Vai tá mais pesado Ainda que os outros Eu tenho 300 De dez de parcela O círculo Trabalho A parte do rap Para a mente Os vinte Na conta Que me define 300 De dez E vinte Fechou a Ângela 320 Rádio de parcela O círculo Trabalho O barco do trinta Na conta Oferta Que me define 320 Rádio de parcela Vinte De parcela Vinte De vinte 320 Rádio de parcela O círculo Trabalho O barco do trinta Na conta Oferta Quem chamou Eu Trinta 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 Lance Trinta LF Para mais Três Outro Para mais três E trinta 330 Rádio de parcela O círculo Trabalho O barco do rap A mente Quarenta Te espero Toro Boca larga Toro profundo Toro bem arqueado Reparem aqui Passagem de paleta Para primeiras costesas Ligação Torso Lombo E garupo Um show de toro Gente Eu tenho Trezentos E trinta Só Uma Trezentos De trinta E vale lembrar Que esse peso É mais de vinte Dias atrás Quando esse garrote Chegar na fazenda O comprador Não vai reconhecer Atenção Leilão Vinte meses De idade Trinta E nove De perímetro Top Oito por cento Na avaliação Baiano Não perde não Baiano Vamos deixar o caminhão Para o Porto Velho Não Trezentos e trinta Uma Trezentos e trinta Duas Ângela Maria Não mesmo Ângela Regina Trezentos e trinta Uma Duas Liberou E vendi É seu Nada mais Você foi Marcelas de trezentos E trinta Lote Quarenta e quatro Põe na tela Que opção é minha Olha aí Mesmo peso Praticamente a mesma idade Ele é de novembro Tem vinte e um mês O outro tinha vinte Esse tem vinte e um A idade é a mesma Mesmo peso Trinta e oito De perímetro Filho do WC173 Toro top Na avaliação Embrapa GR Plus O Cláudio Dourada da mesma Gaveta Do mesmo padrão Mesmo peso Tudo igual A opção é nossa Mesa Agradecimento ao penúltimo lance Fazenda Índia De Bandeirante Parabéns e obrigado Trezentos e trinta Na tela Canal Boa Ela foi embora Era Lote e quarenta e quatro Vamos pro trinta e seis Segue a opção Índia Seus cabelos Nos ombros Caídos O peso é igual A circunferência é igual Trinta e nove Top oito por cento Da mesma forma Melhorou a avaliação Cláudio Ele é três quartos de sangue Do berço da raça Castelnugas E ele é um quarto PRR oitocentos e quarenta Bora Diogo Não deixa ele perder Olha aí Linha superior Melhorou a avaliação Desse lote Cláudio Conjunto prepúcio Umbigo é um show Conjunto prepúcio Umbigo é corretinho Direcionamento de vergalho É perfeito Qualidade do osaturo É boa Revestimento de musculatura É correto E está fazendo Numa média de compra Sensacional Uma reposição de touros Da cabeceira Touros de ótima avaliação Eu chamo a atenção Os amigos aqui É LLS Senepol vendendo Esse touro tem só Vinte e um meses de idade Gente Touro novo Por E o lote seguinte É o lote trinta e quatro Para fechar nessa bateria Fecha a bateria Com chave de ouro Filho do WC232U O que é isso? Vermelho retinto Genética isla Genética isla Na veia materna A mãe é uma ótima doadora Genescarpa 581 Que é CN5938 Em mãe PRR 840 Ó A mãe é exatamente a mesma Claudio Se ele quiser Pode inventar a bateria Nos lotes 69 57 E 62 Pronto Mais três Vamos facilitar E eu já vou informar Que a metade do leilão Já se foi Fiquem atentos A metade já foi O Claudio Liberou para o martelo Meu querido Vambora Comprador do lote anterior Voltando suas compras É o senhor Elenísio Chaves Figueiredo Júnior Fazenda Lagoa dos Patos Itaubim Minas Gerais Maravilha Parabéns Obrigado Quanto eu tenho então No lote do número 34 Meu 270 270 270 A Rádio de Parcela Começa o trabalho 7 de Parcela O Abra do 80 Na contra-oferta Que me determina 270 A Rádio de Parcela Sim O Abra do 80 O Abra do 80 Na contra-oferta Quem chamou 270 A Rádio de Parcela 777 990 990 Bordeira aberta Escancarada Para os 300 Que me refirem Bora Jax Bola Jax 290 A Rádio de Parcela 990 990 990 Eu vou aguardando Para fechar os 300 Na contra-oferta Que me refirem agora 290 A Rádio de Parcela 990 A Rádio de Parcela O Silvio da Bar 990 Um touro da Pelagem Procurado Um touro retimpe Eu chamo a atenção Dos amigos 990 Do 190 Muito boa a qualidade De linha superior Tem esse touro Eu chamo a atenção Dos amigos Aqui 990 290 A Rádio de Parcela O Silvio da Bar 990 A Rádio de Parcela 990 290 A Rádio de Parcela Vou aguardando Para arredondar Garote com vermelho Retito O pispém pigmentado Forte Estou aguardando Eu tenho só 990 Parcela Parcelas de 290 Uma Parcelas de 290 A Rádio de Parcela Eu 300 Está bem comprado Esse touro Eu tenho 300 reais De Parcela 3200 reais De Parcela 3300 Eu tenho parcelas De 300 Uma Eu tenho parcelas De 300 Atenção Rivas do Rio Pardo Bandeirantes Não pode perder O touro do Senepol LLS Liberou Aguardou Consultei Se nada mais houver Que me determine Eu vou agradecer Eu vou entregá-lo então Parcelas de 300 Uma Duas Nada mais Aguardei Sim ou não Obrigado Obrigado Vendi Parcelas de 300 Para o lote 34 Próximo Lote 69 Ó Comprador do lote anterior Lote 36 Sorepar Minondas Ribeiro Fazenda Santa Cruz Município de Niuaque Mato Grosso do Sul Obrigado Vira Muito obrigado Lote 69 Esse touro Esse touro Eu acredito Desculpa Ele comprou Lote 34 Tá claro Só corrigido Ok O lote 69 Eu acredito Seja a maior circunferência escrotal Do nosso leilhão 44 É gigante É gigante Diga Vamos corrigir a circunferência escrotal desse garrote Diga lá 45 centímetros Puxa vida 45 é a circunferência desse touro Mais de 600 quilos de peso Um filho do CN5K e mãe em hot stuff Eu 270 270 270 A Rádio de Parcelo Que tornaço 90 990 990 990 290 A Rádio de Parcelo O cito trabalho Vou aguardando para arredondar os 300 Que me define 290 A Rádio de Parcelo 990 990 990 E eu Cinepau 77 Vendendo 300 Eu tenho 300 Rádio de Parcelo 3 300 Rádio de Parcelo O cito trabalho Interessante Ó Se tem uma coisa Que quem acompanha o Cinepau E que quem acompanha o Criatório 77K Sabe É que o Criatório É exclusivamente a pasta É absolutamente a pasta Os amigos vão observar Inclusive Né Na apresentação do touro Um touro que aliás Está muito bem apresentado Mas os amigos observam Que se Desse Muito mais Para comer O touro teria Ainda mais volume Teria ainda mais peso O que por outro lado É exatamente o que a gente quer Tourada criada a pasto Tourada criada a campo Para soltar na vacada E sair trabalhando imediatamente Sem risco Sem problema Nenhum De adaptação E é isso que o 77K faz Faz uma tourada a pasto Uma tourada que vai sair Trabalhando imediatamente E produzindo O melhor 310 de Parcelo 310 de Parcelo A maior CE do leilão É isso 45 Eu tenho 310 de Parcelo 310 de Parcelo Eu sempre trabalho Amado 20 na conta Oferta que me determina 310 de Parcelo 1010 de Parcelo Pigmentação perfeita Largura de boca excepcional 310 de Parcelo 310 de Parcelo 310 de Parcelo Uma das duas Liberou Aguardei E 20 E 20 310 de Parcelo De Parcelo Claudio Diga Opção para mais dois touros Valendo Tem opção para mais dois touros Aqui eu tenho 321 Eu tenho 320 Na parcela Duas Liberou Aguarde Desperto Contudo E se nada mais houver Que me determina Eu vou agradecer 30 Resposta 30 330 Rádio Parcelo Cível Eu aguardo rapidamente 40 Uma duas Nada mais Aguardei Surtei Você foi Parcelo 330 69 Abriu Opção Para o 57 Cenebol Cantagalo Senhor Antônio Irineu Trentin Nos traz Alonso Cantagalo Figo Produto De vive Do CN 8033 Em mãe CN5K E CN5938 Fechadinho Castel Lugan Esse macho Vai completar Os dois anos Ainda este mês De setembro Ele tem 536 quilos Ele tem ótimos 39 De circunferência É opção boa Que pegou Extra A opção Forteira De que jeito Foi embora 330 Foi isso É 330 330 330 Que opção generosa Cláudio Olha aí Cláudio Caramba Olha aí A gente pode ver Eu perdi Eu perdi a minha imagem Aqui ó gente Esse é o lote 62 Cláudio É o lote 62 Ele liberou pro martelo Comprador dos lotes Número 69 57 Abrindo suas compras É o senhor Benedito Sampaio Martins Fazenda Santa Maria Santa Rita do Pardo Mato Grosso do Sul Maravilha Parabéns O nosso Muito obrigado Eu 270 270 270 270 Rádio Parcela Cibre Trabalho 7 De Parcela 7 É o lote 62 Na avaliação Top 7 Top 7 Na avaliação 270 Eu 80 80 Também é dos mais jovens Ele é de 90 Eu 90 Que torço 990 990 290 Rádio Parcela Cibre Trabalho Parabéns 300 290 Rádio Parcela 990 Rádio Parcela Eu tô aguardando Pra fechar os 300 A controferta E que ele termina 290 Rádio Parcela 990 Rádio Parcela 990 Bom na circunferência Estrutal Correto No seu direcionamento De vergado Bom de linha superior Também E muito bom De costela Eu tenho 990 990 990 É o amar dos 300 Que me define De todos os leilões De todos os touros Aqui a melhor avaliação Até então Na pista Top 7 Eu tenho 990 A uma Eu tenho 13 Eu tenho 13 Rádio Parcela 3 de Parcela 3 de Parcela 3 de Parcela 3 de Parcela Os amigos de casa Daqui 8 minutos O lote 100 E o melhorador Depois dessa bateria Do Brandamundo A gente vende o melhorador Perfeito Cláudio Pois não Esse touro tem de 23 Para 24 meses Filho do ZT 650 Que é CN5938 Em mãe WC 98N E sol 31 570 quilos 38 Eu 270 270 Eu 300 310 Fechou a conta Eu tenho 300 300 Rádio Parcela 3 de Parcela Começa o normal de 10 Vai por aqui O cara Opção para mais Dois touros Do Brandamundo Valendo 310 de Parcela Para o 20 310 de Parcela Superior Ótima inserção De calda Também 300 Direto Comprador Do lote Anterior Seu João Francisco Ansolim Fazenda Nova Prata Campo Largo Minas Gerais Show de bola Muito obrigado 20 E 20 A resposta E 20 320 Rádio Parcela Para lá Repara lá 320 Rádio Parcela 21 Rádio Parcela 20 320 Rádio Parcela 5 Trabalho 30 Olha o jeito Que esse touro Olha a coisa Mais linda 320 Mais um touro Da Boca Larga Eu chamo a atenção Dos amigos Revestimento de paleta Passagem Para primeiras costelas É um show Nesse touro 320 Rádio Parcela O Cito Trabalho Lá para o 30 Parcela De 321 Parcela De 322 Parou Posso vender Na tamanha Mesa Claudio Mais um touro Que o fenótipo Não engana Ele é superior Para a vez E eu De 30 Emite para o acabamento De carcaça Está aqui gente Está aqui É bater o olivê Que está pronto 303 Comprou E a família também De touro de central A mãe dele É 40 A mãe dele É da mesma coleta Do money Bora Social Então aí Bora Ricardo 340 Rádio Parcelos Trabalho Barco Rápido 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 50 É uma genética Vencedora É uma genética Provada É uma genética De touros de central Que nós estamos vendendo aqui Barcelos de 340 Vamos Tua Nada mais Vai guardando Tem consulta De todo lado Eu estou esperando E é bom o Brasil Ficar ligado Porque nós já passamos Da metade Da nossa oferta 350 Rádio Parcelos Comprador Comprador do lote 62 Foi o senhor João Batista Tavares Fazenda Santo Antônio Cariri do Tocantins Tocantins Obrigado São de bola Parabéns Obrigado Eu tenho 360 Parcelas de 360 Estou esperando Tem consulta De todo lado Eu tenho 360 360 Rádio Parcela Seja parcela Esse abre opção Para mais dois É isso? 360 É isso aí Está valendo mais dois 360 Eu tenho 360 360 Rádio Parcela Seja parcela Seja parcela Do sete Aguardo Espero consulta Eu estou insistindo E me demorando Mais do que posso E no que deu Eu Justamente por isso Justamente por isso É o Brasil Bora Carlos Freitas Bora Carlinhos 370 360 Rádio Parcela 80 80 Rádio Parcela 80 Rádio Parcela 80 Rádio Parcela 80 Rádio Parcela Eu tenho 380 Eu tenho 380 Eu escutei uma profecia Agora que eu quero ver Se vai se confirmar 380 380 Rádio Parcela 880 Rádio Parcela Uma Eu tenho 380 Duas Sim ou não Parou Meu 90 Eu tenho 990 Eu tenho 990 990 990 990 Eu tenho 390 Eu tenho 390 Vambora Vambora Eu tenho 390 Uma Duas Nada mais Está liberado Posso vender Consulta a mesa Se nada mais houver Eu vou agradecer Vai Tico Eu tenho 390 Uma Eu tenho 390 Duas Liberou 400 400 400 É É É Brandamundo Esse homem virou profeta Aqui 400 Eu tenho 400 Eu comecei a vender Meu Deus Assim Vai dar 400 Eu tenho 400 Não mais A nossa oferta Já passou do meio Na quantidade E segue lá em cima Na qualidade Aguardei Mas não vou Obrigado Duas Três Vendi Em parcelas de 400 Para o 26 E ele abriu a opção Agradeço para você Fazenda Sapé Santa Rita do Pardo Ó Comprador O senhor Renato Nunes Fazenda Piancó Anápolis Goiás A opção é dele Ó Patrão que está na opção Esse touro que vem aí Esse touro que está na tela É a melhor avaliação do leirão até aqui Esse touro é top 4% Ele é um filho do Money Ele é um filho do Money O Money é um dos tantos Que a sampa da JJ Maravilhosa doadora já fez Amanhã a grama 477 Outra doadora sensacional Que é Prosperity Esse touro está fechando 600 quilos Tem 37 de perímetro Esse touro é de maio de 2015 Terminou de passar os dois anos E ele é top 4% Olha a convexidade de musculatura que esse touro tem A linha superior bruta de boa O espaçamento de costelas Que lhe confere um comprimento de carcaça diferenciado Torácio né Cláudio Fora de série Cláudio Comprador do lote anterior Já anunciei né O senhor Renato Nunes Fazenda Piancó de Anápolis E a Martelo Eu tenho 300 nele já 300 eu tenho na parcela 300 reais de parcela Começa o trabalho Quero 20 300 reais de parcela 300 reais de parcela Tipo de trabalho Eu avardo o rabo Para mim Os 20 na contra-oferta Que me determina Eu tenho apenas 300 reais de parcela 320 quero 40 320 reais de parcela Tipo de trabalho 20 de parcela 20 de parcela Toro de melhor avaliação Vou falar Vou chamar atenção aqui Relação Tronco Membros Um touro pelo menos 65 de costela Para 35 de membros Qualidade e rendimento De carcaça 320 eu quero 40 320 reais de parcela Tipo de trabalho Eu aguardo rapidamente 40 40 40 Fechou Eu quero 60 340 reais de parcela Tipo de trabalho Eu aguardo rapidamente 4% Cláudio Melhor avaliação A grama 477 É top 0,1% Do programa 50 É o lance A mãe é top 0,1% Na avaliação É a grama 477 Não tem mais Cláudio A grama 477 Já morreu infelizmente Então é a última geração dela Então aproveitem Eu tenho 350 350 Rádio de parcela Consulta Parcelas de 350 Eu 60 60 6,60 6,60 3,60 Rádio de parcela 6 de parcela Eu tenho feito Comentários Que se repetem aqui E os amigos Me perdoem Mas é porque As carcaças Se repetem A qualidade Das carcaças Se repetem Eu 70 370 Olha o revestimento De paleta Que esse touro tem Opção Para mais 5 Touros 5 vai Mais 5 Touros Na opção Olha o revestimento De paleta Olha essa passagem De costela Sensacional Ligação Torso Lombo Garupa Olha que show De touro Gente Eu tenho 370 370 Rádio de parcela 5 de trabalho 7 Eu quero 80 Oi Baiano Seu Baiano 80 Eu tenho 380 Eu tenho 380 Baiano Não perde não Baiano Vamos levar para Rondônia Esse touro aí Baiano Eu tenho 380 Na parcela Uma Eu tenho 380 Na parcela Duas Top 4% Na avaliação Eu vou chamar a atenção Do lote Do número 9 90 90 É o lance 99 Filho de um touro Nacional De um tourasco Nacional Que é o Mone Numa mãe Na grama 477 É top 100 400 400 400 É o lance Claudio O que é ano passado Recordista Também foi um filho Da grama 477 Claudio Tá aqui A fruta Nunca é longe Do que E 10 Que se prova A cada nova geração O Jax lançou 10 E 20 É da mesa E 20 É da mesa Baiano É da mesa Baiano 420 Eu tenho 420 Rádio 30 30 Resposta 30 30 30 Espero 40 É do Jax Eu tenho 430 Rádio Parcelo Eu sempre trabalho Um aparto 40 Uma Duas Nada mais Consulta Estou guardando Estou consultando E se nada mais A mesa Eu vou entregar Parcelas De 430 Obrigado Liberou Obrigado Levou Jax E a opção É sua Jax Para mais 4 Toros O lote que vem Na sequência É o lote 29 Esse toro É o lote do número 29 É o filho do WC173 Toro top Na avaliação Na Green Bunny Da JJ Que é Honey B. Creek 71, 15 48K 570 quilos Ele tem 35 de perímetro E é também Dos jovens Reprodutores Já que ele é de novembro De 2015 Ele tem 21 meses Completos Está guardando Um instantinho só A opção É dele Repito Esse é o lote De número 29 E nove Eu vou chamar atenção Olha aqui Olha aí Cláudio, vamos anunciar o comprador Diga, pois não Agradecendo a Real H Canal do Boi Central, Leilões Vitrine, Leilões Vai pro seu Murilo Mustafa Brito Fazenda Salim Bucá Guaraí Tocantins Martelo Ok Martelo esse Vamos pro martelo Esse é o lote De número 29 Cabe uma explicação Aqui Esse touro Teve um Um pequeno corte No posterior No chão de dentro Aqui a gente Observa Mas isso aqui Há 20, 15 dias atrás Quando houve a filmagem O touro está 100% Tem O risquinho da cicatriz Eu, 270 Só Só No mais o touro está 100% 270 270 E toda a garantia Brandamundo É lógico Tanto é Que está a venda Tivesse qualquer problema Estaria fora Eu tenho 2, 70 270 Rádio de parcela 5, 7 de parcela 7, 7 270 Rádio de parcela Vou chamando o 80, 9, 9, 90 9, 9, 9, 9, 9, 9 Eu, a parte dos 300 Que me define 290 Rádio de parcela 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 1, 2 Eu vou entregar Parcela de 290 Lote 29 Liberou Consulta na mesa Vai deixar escapar Brandamundo Vendendo Eu, 300 Fechou Eu tenho 3, 300 Rádio de parcela 3 de parcela 3 de parcela 3 de parcela Cláudio, depois deste lote nós vamos vender o lote 100. E tem 300 reais de parcela, 10 reais de parcela, 10 reais de parcela, 20 reais de parcela. 300 reais de parcela, o sempre trabalho do maior parte do rápido na mente dos 20, na contra-oferta que me define parcelas de 300 reais, uma das duas. 20. É Brandamundo, é Almir Sater, é Guilherme Moulay vendendo. 320. Consultas. Aguardei, consultei, se nada mais houver que me determina, eu vou agradecer, eu posso vendê-lo. Em parcelas de 30, 30, 30, 30, oferta 30, 330 reais de parcela, o sempre trabalho do maior parte do 40, fechou a conta, 340 reais de parcela, vou aguardando para arredondar os 50 na contra-oferta que me determina, uma, duas, aguardem, consultei, mesa, se nada mais houver, eu vou agradecer os 50, 350 reais de parcela, segue o trabalho, 350 reais de parcela, eu tenho 350, olha a parada, amplitude, olha o peito desse tor, 350, 350 reais, uma, duas, aguardem, 60, 360, a linha superior extra de boa, 360, eu tenho 360, uma, duas, aguardem, esperem consulte, se nada mais houver que me determina, eu vou agradecer, eu posso vendê-lo. Obrigado, parcelas de 360, liberou, vendi, parcelas de 360, pode vendê-lo, mais ou menos assim a moda, bom, preparem o coração, hein, sinceramente, preparem o coração, porque o que nós vamos ofertar agora, normalmente, não se vende, numa concessão toda especial à raça Senepol, nós vamos colocar à disposição do mercado, um dos grandes touros que o Senepol já produziu no Brasil, com certeza absoluta, lote 100, técnica, é agora, esse touro faz jus ao seu nome, tá aí, melhorador é o lote, é ele, Ô Claudio, antes da venda do melhorador, informar o comprador do lote anterior, Sr. Elenício Chaves Figueiredo Júnior, Fazenda Lagoa dos Patos, Itaubim, Minas Gerais, obrigado Sr. Elenício, às vezes, quando eu vendo um touro diferenciado, um touro especial, eu costumo comentar com os amigos assim, esse é um touro para um amigo comprar, coletar e fazer um programa de ATF, desse eu não preciso falar, porque esse touro já foi coletado inúmeras vezes, foi líder de vendas, um touro provadíssimo, tanto no cruzamento industrial, quanto na seleção do Senepol, pior, Um touro como esse, normalmente, não se vende, mas quando tem alguém com o peito de colocar um touro desses a venda, tá aí um touro que se compra. Essa é a oportunidade, senhoras e senhores, esse é o melhorador, quanto ao peito de oferta, quanto ao peito de proposta. Eu, 300, vou começar. Vou começar no preço dos comerciais, 320, 320 reais de barcelo, é 100% Cláudio, é 150, 350, 370, 300, 400, fechou, eu tenho 400 reais de barcelo, Um touro de central, Claudio, esse touro está no portfólio da CEMEX, tá ok? Perfeito. Porém, ele está livre para o comprador escolher para onde for, tá bom? Tem outras pessoas que comercializam um sêmen de Senepol, que tem interesse nos touro, não é isso, Ricardo? Exato. Mandar um abraço para o Aloysio, Claudio Aloysio Favro, um dos maiores vendedores de sêmen da raça Senepol. Com certeza. Lá da central Senepol, ele tem interesse em contratar o touro para a central Senepol vender sêmen. O GG da Nova Vida também quer colocar ele no portfólio de sêmen da Nova Vida. Então, já tem várias consultas para a venda de sêmen desse reprodutor, Claudio. E a própria CEMEX também tem interesse em contratar o touro, tá? Eu tenho 400, eu tenho 450, eu tenho 450, 500, fechou, 500 reais de barcelo, cibre do trabalho, para mais 50 na contra-oferta, com ele e termina, 550, 550, agora aqui, eu tenho 550 reais de barcelo, cibre do trabalho, eu aguardo rapidamente os 600, que vem de termina, 600, 600 deixei, eu tenho 650, fechou, cibre do trabalho, 650 reais de barcelo, cibre do trabalho, eu aguardo 700 na contra-oferta, com ele e termina, eu tenho 650 reais de barcelo, 650, 650, 650, uma! Parcelas de 650, que compra! Ó, eu falei em tantos touros da relação tronco-membros. Qual é a relação tronco-membros desse touro? É no mínimo, 70 de costela, no mínimo, 70 de costela. Eu, 700, alváceo! 700, fechou! Eu tenho 700 reais de barcelo, cibre do trabalho, 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 cibre do trabalho! Parcela 50, 50, 50, 50. Claudio, agora imagina só esse touro cobrindo a campo, fazendo repasse nas suas doadoras. Ele dá o preço de dois touros de corte. A conta que eu estou fazendo é exatamente essa. Eu estou vendendo esse touro, que é mais do que provado por tudo que já fez. Um touro novo, um touro que tem muita produção pela frente, pelo preço de menos. Se a gente pegar a média do que nós vendemos, os touros comerciais, eu estou entregando esse touro por menos de dois touros comerciais. Um touro com a amiga vai colocar numa central, que vai produzir, que vai vender. Tem muita gente interessada na venda de seme desse touro. Esse touro se paga na produção, gente. E se paga várias vezes. Nesse preço se paga várias vezes. Eu tenho 700 reais de parcela acima da papela. 750, 750. Eu tenho 750 na parcela. Eu tenho 750 de parcela. Claudio, nas primeiras doses, ele se paga 800 aqui. Eu tenho 800 reais de parcela. Eu tenho 800 reais de parcela. Ele impressiona e apaixona o volume de carcaça que esse touro tem. Eu tenho 800 reais de parcela. E filho da Sampa, né, Claudio? E Sampa, gente. Ele é irmão de quatro torres centrais. Sampa fez money. Melhorador. Fênix. Fênix. Tem tanta coisa boa junto. Gente do céu. 800. Eu tenho 800 reais de parcela. Eu tenho 800 reais de parcela. E de 800 reais de parcela. E de 800. Estão comprando um touro provado. Que tem muita vida de reprodução pela frente. No valor de dois touros comerciais. Esse touro aqui, sinceramente, esse touro é pra ganhar dinheiro. Eu, 50. É pra levar pra central e é pra ganhar dinheiro. O Brasil quer o sêmen nesse touro. Eu tenho 800, 50. Eu tenho 800, 50. A caixa de parcela, o Cibre trabalha. Tem mais gente na mesa. Eu tenho 800, 50. Que me determina. Eu tenho 800, 50. A caixa de parcela, 50. 900. Fechou. Fecha mil. Fecha mil. Fecha mil. Eu tenho 900 reais de parcela. Eu tenho 900 reais de parcela. O Cibre trabalha. O aguardo do milho. O comprimento do Iperini. O comprimento das peças. Deixa ele virar de costas de novo. Cumprimento das peças musculares desse touro. 9,50. 9,50. A caixa de parcela, o Cibre trabalha. O aguardo do Iperini. O aguardo do Iperini. O aguardo do Iperini. O aguardo do Iperini. É isso aí. O aguardo do Iperini. O aguardo do Iperini. O aguardo do Iperini. Olha o que eu tô falando do comprimento de Iperini, doutor. Eu tenho 1.000 na parcela. Eu tenho 1.000 na parcela. Uma. Eu tenho 1.000 na parcela. Cláudio, lembrando que os dois maiores vendedores de semi da raça, Senepol, tem interesse nele, Cláudio. Exatamente. O touro tá na CEMEX. Se o comprador quiser, também pode deixar na CEMEX. Só entrar em contato. 1.100. Só entrar em contato. 1.100, Alance. Ele tá livre de central, Cláudio. O melhor é isso, né? Compra, leva pra onde quiser. E tem gente interessada no Brasil inteiro nesse touro. É o seguinte, Cláudio. Eu tenho 1.100. Diga. Caso o comprador queira, nós temos uma parceria com a Central Bela Vista e sempre oferecemos coleta de semi de doses de touros importantes. Quem comprar esse touro, caso queira, tem direito de 500 doses coletadas gratuitamente por conta da Central Bela Vista. Um abraço, Rodrigo Frigoni. Um abraço da Central Bela Vista. 500 doses da Bela Vista. O comprador desse lote vai de presente. Tem jeito de ser melhor. Eu tenho 1.100 na parcela. 1.100 de parcela. 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100. Eu tenho 1.100 de parcela. E 50. 150, 150, 150, 150. Eu tenho 1.150. Rádio de parcela. 1.150, 1.150, 1.150, 1.150. Uma parcela de 1.150, duas. Liberou. Consulta. Eu já conheço esse touro de um bom tempo. Cláudio. E é dos touros que mais eu admiro o desenho de carcaça. De tudo que eu já falei. Da profundidade, da musculatura, do comprimento das peças musculares, da qualidade de ossatura. Esse touro tem uma tonelada de peso. Olha o jeito que caminha. Olha a facilidade com que esse touro caminha. Diga. Cláudio, o preço que esse touro está saindo é uma PS de 1.000 doses, Cláudio. 1.000 doses a 5 reais pagou o touro. O que você utilizar ele depois, é de graça, Cláudio. Faça uma conta, gente. Seu investimento aqui está maravilhoso. Eu tenho 1.150. Eu tenho 1.150. 200, fechou. Eu tenho 1.200. Rádio de parcela. 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Eu tenho parcelas de 1.200. Uma. Eu tenho parcelas de 1.200. Duas. Liberou. Estou aguardando a mesa. Estou esperando a mesa. Estou vendendo aqui com a mesa. Eu, 50. 250. 250. 250 a rádio de parcela. O 5 trabalho. Eu vou aguardar os 300 que me define. 1.250 a rádio de parcela. 550 na parcela. Eu trabalho. Eu aguardo os 300. A contra-oferta que me define agora. Eu tenho parcelas de 1.250, Alman. Eu tenho parcelas de 1.250. Mais um cliente lá. Esse touro, ele está com a CEMEX. Caso o cliente queira que continue. Se quiser ir para a alta central, pode levar. Ele está liberado. Perfeito. 1.250 a uma. 1.250. Duas. Aguardo. Yes. Desespero. Consulto. E se nada mais houver. E... 200. Eu tenho 1.300 rádio de parcela. 3.300 rádio de parcela. 3.300 rádio de parcela. Eu tenho 1.300 rádio de parcela. O 5 trabalho. Quero 4. Santos, quem sabe. Eu tenho 1.300 rádio de parcela. 3 de parcela. 3.300 rádio de parcela. Uma. Parcelas de 1.300. 500 doses por conta da central Bela Vista. Se ele se paga com 1.500, você já ganhou. Está valendo? Eu tenho 1.300 rádio de parcela. Tenho 1.300 rádio de parcela. Duas. Não mais. Estou esperando a consulta. 3 clientes na mesa para lançar nesse túnel. A disputa é nossa, a mesa. Fecha 4. A disputa é nossa. Vai guardando. Eu quero 4.000 que me definem. Eu tenho 1.300 rádio de parcela. 3.300 rádio de parcela. Eu tenho 1.300 rádio de parcela. Oportunidade de ganhar dinheiro. E 50, Cláudio. 1.350 rádio de parcela. 5.50 rádio de parcela. Eu trabalho a parte do 400 que me define. Eu tenho 1.350 rádio de parcela. Eu quero 400 da controferta que me confirma agora. O amigo está comprando. E está investindo em um touro que não é uma promessa. Esse touro é uma absoluta realidade do que o Senepal já foi capaz de produzir no Brasil. E uma realidade inquestionável do que esse touro é capaz de imprimir na Progene. Tem que aproveitar essa oportunidade. Eu tenho 1.350 rádio de parcela. Uma. Cláudio. Diga. Flávia, olha o seu WhatsApp. Flávia, você que não está me ouvindo aqui no telefone. Olha o seu WhatsApp. 1.350 rádio de parcela. Parou, mesa. Eu aguardo 400 que me define. Eu estou aguardando. Tem lance de escondimento. Eu tenho 1.400. Fora Cláudio Godoy. Fora Pecuária BR. O que me diz, profeta? Fecha os 500. Eu estou aguardando. Eu tenho 1.400. Eu tenho 1.400. Arredonda. Fecha 1.500. Eu tenho 1.400. Rádio de parcela. Você trabalha em 1.400, 1.400, 1.400, 1.400. Eu tenho 1.400. Os rádio de parcela. A porteira está aberta. Está escancarada para comprar um touro provadíssimo. Um touro de uma saúde sensacional. Um touro de um mercado maravilhoso pela frente. 1.400. Uma. Dois clientes na mesa. Estou aguardando. 1.400. Duas. Perde não, mesa. Liberou. Eu vou entregar em parcelas de 1.400. Depois que o martelo caiu, o arrependimento vai ser maior. Estou aguardando. Fecha. 500. Sim ou não? 1.400. Parou a mesa. Eu fechava 1.500 e apartava a briga. 1.400. Duas. Aguardei. Consultei. Esse é o momento único. Não mais. Liberou. Consulta. Peraí, consulta. Tem consulta. 1.400, 1.400, 1.400. Eu tenho 1.400. Os rádios de parcela. Eu sempre trabalho em barra do 500 que me define. Eu tenho 1.400. Os rádios de parcela. Estou insistindo nisso. Isso é um momento único. Normalmente quem tem um touro desses não vende. Abrindo o coração, abrindo a mão, disseminando qualidade genética de Cenefau para o Brasil inteiro. Num toraço de central. Estou aguardando 500. 1. Parcelas de 1.400. Duas. Liberou. Vendi. Em parcelas de 1.400. Trote de número 100. Lote seguinte, Lote 33. Meu coração tá pisado. Como a porquê não jogar? 33 é o número do Lote, perdão, LLS, Cenefau vendendo. Irmão Santinello nos traz o primeiro filho do PRR 9039. Lote em mãe PRR 840 e WC 850. Jovem Garrote. Terminou de fechar os dois anos agora, 30 de agosto. Olha o destaque, ó. Perímetro escrotal. 40 centímetros de perímetro. Mais um Garrote que na apresentação os amigos estão vendo totalmente a campo para sair trabalhando imediatamente, gente. Tá aqui a oportunidade. Já já vou ter informação, quando tiver me diga daí. Ó, diga. Vinha pela mesa operadora lançando o senhor Fernando Linhares de Carvalho. Muito obrigado, o homem lá de Escalvado, Minas Gerais. De Santa Cruz do Escalvado, Minas Gerais. Comprador do grande melhorador. Em nome da Chevrolet. Em nome da Central Bela Vista. Um abraço, Rodrigo Frigoni. Grande parceiro. Em nome da vitrine da Central Leilões do Canal do Boi, eu informo. Comprador, foi o senhor Daniel Fonseca de Araújo, Fazenda Abaré, São Miguel do Guamá, Pará. Muito obrigado. São Miguel do Guamá, Pará. Parabéns, nosso muitíssimo obrigado. Boa sorte. Sonhei. Eu, 270. Já tenho. 270. 270. A Rádio de Parcela começa o trabalho. 7 de Parcela, o Abra do 80, na contra-oferro, que me determina. 270. A Rádio de Parcela, 7 de Parcela, o Rádio de Parcela, 80, na contra-oferro, que me determina. Agora, 80, 80, 80, 80. 280, Rádio de Parcela, o Cibre do Trabalho, eu vou amar dos 90, na contra-oferro, a bonita cabeça. Eu tenho 80, Rádio de Parcela, 880, Rádio de Parcela, o Cibre do Trabalho, eu vou amar dos 90, na contra-oferro, que me lança. 280, Rádio de Parcela, chanfro curto, boca larga. 280, bom revestimento de paleta. Ótima circunferência escrotal. 40 centímetros aos dois anos de idade. Eu tenho 80. 90. Excepcional o C.E., né, Claudio? Extra. Todo a campo com dois anos de idade. Um garrote de dois anos de idade. Muito desenvolvido, hein? Eu tenho 300, não? 9,90. Diga. Nesse garrote, você vendeu ela ano passado no Brandamundo por mais de 80 mil reais, olha aí, ó. A mãe foi avaliada e vendida em mais de 80 mil reais no leilão Brandamundo ano passado lá em São Paulo. Filha da grande batom da Stephanie, Claudio. Batom 1627 da Stephanie. Doadora chefe do Sanepol da San. Tô aguardando pra fechar os 300 que me define. Láudio, oi. Vamos fazer o seguinte, quem lançar 300, eu tô opção pra mais 3, tá? Tá valendo. Lançou 300, pode levar mais 3 na opção. Quem fecha 300, fechou. Eu tenho 300 reais de partilho, 300 reais de partilho, 5 trabalhos em 300. 300 reais de partilho, 5 trabalhos em 300. 300 reais de partilho, 5 trabalhos em 300. A contrafécia que me determina, tá valendo a opção pra mais 3, todos aqui. Parcelas de 300. Uma, duas, nada mais. Agradeço, todos, você vai. Sim ou não? Última consulta. Tem opção pra mais 3. Parcelas de 300. Diga daí. Acabou de passar um jumbo, né? Aqui agora, o vácuo dele não é fácil não. Garrote é bom, novinho, tem grande CE e o custo-benefício melhor do leilão, hein? Aguardei. Parcelas de 300. Uma, eu tenho parcelas de 300, duas. Na relação custo-benefício, em relação ao que nós estamos vendendo de preço médio, tá sendo a melhor compra aqui. Com certeza. Se Garrote terminou de fechar os dois anos, tem 40 de perímetro escrotal. Tá aguardando? Eu tenho 300. Uma, 300, duas. Liberou. Vendi. Parcelas de 300. E abriu a opção, né? O 33 eu vendi em 300, ele já abriu a opção para o 37. 37, 40 e 49. O 37 é um filho do CN, 550 e mãe Reis Ordalaza. Passou dos 500 quilos, 36 de perímetro, 21 meses cravados. 21 meses cravados. Touro do couro solto. Estão vendo aí um touro do couro solto, farto. Direcionamento de vergalha, é perfeito nesse touro, 45 graus. Mais um touro absolutamente de pasto de campo, LLS. Você não é bom, vendendo? Ó, atenção, Fazenda Lagoa dos Patos. A opção é nossa. Atenção, Minas. Melhore a sua média de compra e siga levando qualidade, siga levando boa genética. Esse touro, eu chamo a atenção dos amigos, é novinho esse touro, tem 21 meses completos. Tá aqui uma ótima oportunidade, uma carcaça equilibrada, bom de linha superior. Bom também no seu racial, eu chamo a atenção dos amigos aqui. Um touro que estão vendo que é de campo, que é de pasto, que tá prontinho pra sair trabalhando. Dá pra fazer uma bateria de ótimo preço aqui, melhorando demais, mais ainda, as aquisições que o amigo está realizando aqui na noite de hoje. Parcelas de 300 para o lote número 37 nessa bateria. Vamos, mesa, agilidade, mesa. Tô aguardando um instante, o que me disse é porteiro martelo, mesa. Ó, comprador, já vou informar, eu já informei não? Ainda não, diga não, né? Deixa eu informar aqui, ó. Comprador do lote, oi? Porteira nesse daí, Claudio. Pode carregar. Porteira! Lote 40. Comprador do lote anterior, por senhor Elenísio Chaves Figueiredo Júnior, fazendo a Lagoa dos Patos e Taubim, e já levou na porteira. E ele tem agora o 40 também na opção, mesa. Um touro de uma pelagem. Lindo o garrote. Conjunto prepuço e umbigo é ainda melhor que o anterior, direcionamento é perfeito, um touro bom de ossatura. Esse touro melhor de avaliação, ele é top 8%. Melhor avaliação, hein, Claudio? 8%. Top 8% a esse touro. Mesma idade, 21 meses, hein? A mesma idade, apenas 21 meses de idade, a vida inteirinha de reprodução pela frente. O touro tá pronto pra sair trabalhando. Porteira! Que o 200 tá fazendo dos melhores investimentos da noite. E ele ainda vai ter opção pro 49, ok? O 49 fecha essa bateria de opções. Amigo, patrão, que tá comprando. De todos os da bateria, a melhor avaliação tá aí, ó. De todos os dessa bateria, a melhor avaliação tá na pista agora. Top 5%. Ele é top 5%. É mais novo ainda um mês do que os anteriores. Os outros tinham 21 meses, esse tem 20. Andrológico extra. O melhor na avaliação, ele é top 5%. Então, filho do CN 550, sabe em quem? Em mãe blonde. Mãe blonde, origem da sã. Claudio, e a mãe dele que produziu o... O... Era! Foi embora! A nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós, da MSD Saúde Animal, estamos sempre junto aos médicos veterinários e produtores. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal. Contribuindo para uma produção de qualidade com segurança. Inovamos para proteger. MSD. A ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dom. 40 e 49. Obrigado, senhor. Ele iniciou. Grande abraço. Olha, quem vende agora é Cinepau Pantanal. É o nosso querido Michel Teló vai vender. É ele! É aquilo que aconteceu. Seleção Pantanal. Michel Teló vai vender. Eu tenho na pista o lote 65. É o Pantanal 105 do Pantanal 5. Filho do WC173, portanto. Toro top na avaliação. Eu, 270. Luar 828. A mãe é blonde numa vaca que vai à Zâmbia da JJ. Eu! Doadora fantástica. 500 quilos cravados. Eu tenho quanto? 280. 80. 90. 9,99. 300. Fechou. É Michel Teló vendendo. É Cinepau Pantanal. Eu tenho 300. Eu tenho 300 reais de parcela. Os tipos de laboraturas 300 reais de parcela. Quanto mais 10. Eu tenho apenas 300 reais de parcela. 3,300 reais de parcela. O trabalho. Eu aguardo mais 10 que me determina. Eu tenho 300. Eu tenho 300 reais de parcela. 3,300 reais de parcela. 3,300. Eu tenho 300 reais de parcela. O trabalho. Quero mais 10. A contra-oferta é quem lança uma. Eu tenho parcelas de 300. Luar. Liberou. Está aguardando e consultando. E se nada mais o verbo. Olha, 300 é aqui. Do Jax. 300. Estou vendendo por aqui. 300 reais de parcela. Vai do Jax. Primeiro 300. Eu tenho 300 reais de parcela. Olha a sobra de couro que esse touro tem na carcaça. A hora que ele para e vira de lado, a gente vê a sobra de couro que esse touro tem na carcaça. Linha superior extremamente correta, corrigida, bruta, boa. Eu tenho 300 reais de parcela. 3,300. Paleta bem revestida. Passagem para o Pantanal. Quem que é Senepal Pantanal, Cláudio? É Michel Peloque. Michel Peloque e tem. Parcelas de parcela. 300 e 10 de parcela. O Cifra trabalha uma parte do Rá para a Médio Zim tirar contra a Férpica. Que define parcelas de 300 e 10 uma. Parcelas de 300 e 10 duas. Liberou. Está aguardando e consultando. Mais uma consulta na mesa. Se nada mais o verbo. Não é seu, Jax. Eu vou agradecer. Eu vou entregar em parcelas de 300 e 10 por última vez. Nada mais. Está aguardando. Consulta. 20. Sim ou não? Parcelas de 300 e 10. Opção para mais um. Opção para mais um. O Baiano não é nosso não. 300 e 10 de parcela. O Cifra trabalha uma parte do Rá para o Rá para o Rá para o Rá. Ô Baiano, não perde não. Baiano. 300 e 10 uma das duas. Nosso convidado especial, Michel Peloque, em dois lotes. Obrigado. Já foi da opção. Está valendo. 300 e 10 uma das duas. Liberou. Entendi. Parcelas de 300 e 10, 65. Meia, meia na sequência. O pai é o mesmo. O pai é o mesmo. É o WC173. Estou no top na avaliação. A opção é nossa. Rapaz, uma veia materna que eu particularmente considero ainda mais interessante do que o torno anterior. Sabe por quê? Porque a veia materna traz o maravilhoso Rondon 43K. E nada mais, nada menos do que... Volteira! Ligou e foi embora. Ô Claudio! Diga, mestre! Em nome da Central Bela Vista, em nome da Alfa Assessoria, Ricardo Chorchaita aqui comigo, em nome da Brasil Rural Propaganda, em nome do Canal do Boi, da Vitrine da Central Leilões, nós informamos. Comprador dos dois últimos lotes do Michel Teló é a Dona Andréia, é o senhor José Carlos Moreno, é a Fazenda São Tomé, Monte Aprazível, São Paulo. Obrigado! Parabéns e obrigado! Apolo Fives, Senepol Canta Galo, o senhor Antônio de Neu Trentin, seleção de Itaporo, Mato Grosso do Sul, vende. Um filho do Senne 550, Nanel 004, que é vale 7,8 da GD Tropa. Eu, 250! 250, ó! Olha a avaliação desse torno. Esse torno é top 7! Esse torno é top 7, ele vai fechar essa semana, os dois anos de idade, ele tem 560 quilos e ele tem 40 de perímetro escrotal. Eu tenho 250, quero 70. 250, Rádio Bartela, o cibo do trabalho, vou aguardando rapidamente o 70 na condoferta que me determina. 250, Rádio Bartela, 550, Rádio Bartela, o cibo do trabalho, o aberto do sete. 6,60, 6,60, 6,60. 260, Rádio Bartela, o cibo do trabalho, vou aguardando para arredondar o 70 na condoferta que me determina. Eu tenho 260, Rádio Bartela, 6,60, Rádio Bartela. Ótima circunferência escrotal, meu primeiro ponto. Eu tenho 60, Rádio Bartela, 6,60, Rádio Bartela. Diga. Opção para mais um touro com 42 de CEL, loto 58. Tá valendo, tem opção para mais um. Eu, 70. Eu tenho 70. 270, Rádio Bartela, o cibo do trabalho, o sete de Bartela, o aberto do oitenta na condoferta que me define. 270, Rádio Bartela, o cibo do trabalho, o cibo do trabalho, o cibo do trabalho, o cibo do trabalho, 80, 80, 80, 80. Eu tenho 80, 80, 80, 80. 280, Rádio Bartela, o cibo do trabalho, eu quero mais dez na condoferta que lança. 90. Porta, vai dar suas 80, 80, Rádio Bartela, o cibo do trabalho, sem cibo do trabalho. 90, Rádio Bartela, o cibo do trabalho, o cibo do trabalho. 90, Rádio Bartela, o cibo do trabalho, 90, Rádio Bartela. Quando a gente fala da rusticidade. 300, fechou. 300, é operto. Quando a gente fala da rusticidade dessa raça. E dez. 310. O amigo vai olhar esse posterior e ele diz assim, podia ter um pouquinho mais de carne. Podia. Olha como é que tá o pasto aqui atrás, ó Isso é Senepal, gente 310 de parcela, o Cibra, trabalho de cada 20 310, caixa de parcela, 10, 10, de parcela, 10 de parcela O cada 20 na conta certa que lança Parcelas de 310 Obrigado Liberou? Parcelas de 310, 1, 10, 2 Tem opção pra mais um, hein Tem opção pra mais um Tá liberado? 310, 1, 2 Epa, ep, nada mais Entendi Parcelas de 310, 55, fui E ele vai ter opção para o 58 O 58 tem 652 quilos Tem 42 de circunferência E ele vai fechar dois anos no dia 18 desse mês Ai, 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 muito maior, muito maior CE Melhor CE Melhor CE, é tudo Mais peso Melhor o peso e melhor o CE, Cláudio Não pode perder De jeito nenhum Tensão mesmo, não pode perder Tem 10, é 10 dias mais novo ainda que o anterior É mais novo, mais pesado e maior CE Ó, comprador do lote anterior Senhor José Márcio de Azevedo Fazenda Guarujá Rondonópolis, Mato Grosso Senhor José Márcio de Azevedo Rondonópolis, Mato Grosso Tem rota pra lá Pode ficar sossegado Eu, 250 Eu, 60 260 Rage Parcela Cível do trabalho 6 Lá para o 7 Na contra-oferta Que me lhe termina Eu, 70 270 Rage Parcela Cível do trabalho 80 80 280, 80 280 280 Rage Parcela O cara mais é essa A contra-oferta que lança 280 Rage Parcela 80 Esse escrotado Eu chamo a atenção Os amigos aqui Parcela de 300 Ele tem 42 De circunferência Das melhores circunferências Do nosso leilão Numa condição natural De pastor 310 E 10 É do Jacques É do Jacques 10 de parcela 10 de parcela Uma 310 do ano Liberou Liberou Aguardei, consultei Consulta E se nada mais houver E 20 E 20 E 20 Se tivesse aproveitado a opção 320 Rage Parcela O Cível do trabalho Eu vou a par do 30 Uma Não é mais seu 320 Duas Tá aguardando e consultando Se nada mais houver Que me determina Eu vou agradecer Eu vou vendê-lo Ó Nós vamos ganhar comissão Quem vender 320 Uma Duas Tô te esperando o Jacques É por produtividade Se nada mais houver Eu vou entregar Parcelas de transporte 320 Uma 322 Liberou Aguardei Consultei Obrigado E vendi 320 Valeu Jacques A parcela se foi O lote 58 Ó Diga Comprador Comprador do lote anterior Em nome da Chevrolet Fine Roads Em nome da Central Bela Vista Agir a revista do criador Vitrine Canal do Boi Alfa e Central Leirões informamos É o senhor Laércio Alves Filho Fazenda Planalto Cujubim Sabe onde fica Rondônia Rondônia Ei Rondônia Terra boa da Rondônia Muito obrigado Vai retirar lá em Porto Velho Eu 250 Eu já tenho oferta Esse garrote tem 42 centímetros de circunferência E sabe qual é a idade? 21 Ele tem 21 meses Ele não fechou dois anos Com 42 De circunferência E por isso ele é top 16 Reparem a pelagem do touro aqui Alguma pintinha Alguma pontinha Isso é pasto Isso é campo Isso é total adaptação E é pronto pra sair trabalhando Já tenho 50 Eu tenho 250 Rádio Marcella 70 270 Rádio Marcella 5 trabalho 7 Eu aguardo 80 Quem me define 270 Rádio Marcella 5 trabalho 7 Eu quero 80 Na conta oferta Quem chamou 270 270 Rádio Marcella 5 trabalho 7 LLS Cinepon 280 270 Rádio Marcella 5 trabalho 7 O aguardo 80 Na conta oferta Quem me determina Vou repetir 21 meses de idade 42 De circunferência Antes dos dois anos 270 Só 70 é o lance Isso 270 270 Rádio Marcella 80 280 280 Rádio Marcella 80 Rádio Marcella 80 80 80 Parcelas De 282 Liberou Cláudio Só lembrando São 11 touros Daqui ao final do leilão Só Apenas 11 touros Daqui ao final do leilão Pesa Não deixa ele perder Últimas oportunidades Eu tenho 80 Uma Eu tenho parcelas De 282 Liberou Aguardei Consultei O lance é 70 Cláudio 70 Não teve 80 Eu volto Eu volto Não tem problema Não teve 80 Não 70 é o lance Eu quero 80 Eu tenho 270 Eu tenho 270 Segura Estou aguardando 80 80 Na relação O custo-benefício Vai ser longe Mas muito longe A melhor compra 80 280 reais Uma, duas É o 90 E tem opção Para mais um Mais um só Uma, duas Nada mais Obrigado Consulta Obrigado Tem consulta De lá 999 999 Do 190 A caixa de partilha O seu trabalho Pode comprar Está comprando bem Barbaridade Está comprando No preço Do piso Do nosso leilão Estou aguardando Para fechar os 300 Uma Eu tenho 292 Nada mais Obrigado Obrigado E Vendi Parcelas de 290 Lote 38 48 Na sequência Bom, de hoje Formando o comprador Aqui no meu celular Dona Maria Janete Rodrigues Fazenda Nova Vida Rochedo Mato Grosso do Sul Parabéns Maria Janete Maria Janete Rodrigues Fazenda Nova Vida Rochedo Mato Grosso do Sul Obrigado LLS Senepol LLS Senepol Nos traz O lote 48 240 Da LLS FIVI Eu 250 Já tenho 50 Esse tour é top 8 Esse tour é top 8 8% 8% Eu tenho 250 250 250 Raios de parcela Novamente E apenas e tão somente 21 meses de idade Eu tenho 250 250 Tem cara de bezerro ainda Quase Eu tenho 250 250 Raios de parcela 5 trabalho Eu abro 70 60 60 60 60 Raios de parcela 6 60 Raios de parcela 5 Trabalho 1 A par do 7 260 Raios de parcela Vou seguir do trabalho Eu espero 70 Na conta oferta Que me determina Top 8% Vencedor Linha superior Corrigidíssima Eu chamo a atenção Eu tenho 60 260 Raios de parcela 5 Trabalho 6 A par do 7 1 Parcelas de 260 Liberou Estou aguardando Estou consultando E se nada mais houver Eu vou agradecer Eu posso vendê-lo Em parcelas de 260 Paleta bem revestida Boa Passagem para primeiras costelas Costelas de muito bom comprimento Eu chamo a atenção Os amigos aqui E avaliação diferenciada Esse tour é top 8% Eu tenho 60 260 Novo de tudo Top 8% É um dos melhores tours De avaliação do leilão Das melhores avaliações Do leilão Atenção leilão Esse tour tem só 21 meses de idade Eu tenho 260 260 Raios de parcela 5 Trabalho 6 Par do 7 Parcelas de 260 1 Eu 70 270 Raios de parcela 5 Trabalho 7 Não vou me demorar Eu vou vendê-lo Parcelas de 260 1 Olha, 70 Perdão, não é isso? Parcelas de 270 1 Parcelas de 270 2 Liberou Consulta Estou aguardando a consulta Se nada mais houver Eu vou vender No telefone Da Alfa Assessoria Ricardo Chossiay Se vai em parcelas De 270 1 2 1 2 Mais 10 80 80 80 80 80 80 280 280 280 Raios de parcela O cinto Na barricana Mais 10 Que me define 280 Raios de parcela 80 Eu 90 Já tenho opção Para mais 3 lotes Da LLS Que eu vou chamar depois Para a gente passar 3 lotes Da LLS Eu tenho 990 990 990 1 Consulta Rapaz Gente É hora de baixar a média Eu ia É hora de baixar a média É hora de baixar a média É o lance E manter a qualidade Da tourada Tá aqui Eu tenho 300 1 Eu tenho 300 Na parcela 2 Liberou Aguardou Consultei Agradeço Se o touro Você vai Em parcelas De 300 Se não Obrigado Vendi Parcelas Eu vendi O 48 Diga Foi os 53 E 54 E 46 Na sequência Por favor Só para a gente Dar a opção Da LLS Para o cliente Vamos lá Então Vamos trazer Primeiro 53 Noto 53 Por favor Canal 39 de perímetro Olha aí Olha que todo Corrigido Direcionamento De vergalho Extra Linha superior Correto Olha a parada Desse touro Deu para ver Amplitude de peito A correção De aprumos Que esse touro tem Claudio Corrigindo o peso Do garrote 500 kg 500 kg de peso Atenção 500 kg E ele é o mais novo Ele é o mais novo De todos Ele é de dezembro Ele é de dezembro É o touro mais jovem Que garrote bom 20 meses Só de idade Esse garrotaço Daí Tá tocando tudo na mesa 39 de Cé Claudio Então 20 meses Com 39 de perímetro Pode passar ré Vai melhorar Sua média de compra Barbaridade Vai mantendo Uma genética Diferente Nesse Põe o 54 agora 54 O 54 tinha 500 Já tem mais do que 500 Ai 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 E tem 40 de perímetro Que torato Claudio E é o mais novo do leilão Opção só melhora E é o mais novo do nosso leilão Esse touro é de janeiro de 16 Então é porteira nele Foi embora o 54 46 agora Pra gente fechar LLS 46 Último touro LLS O peso é o mesmo 37 de perímetro O pai é o mesmo Do lote anterior CN 550 Foi embora Foi embora também Agora Põe o lote 71 Pra mim é martelo Porque é outro criador Tá Lote 71 71 Ó Claudio Oi Comprador dessa bateria Da LLS Cinepol Voltando as compras É ele É o senhor José Carlos Moreno Fazenda São Tomé Monte Aprazível São Paulo Um abraço muito especial Pra dona Andréia Que está nos ajudando lá Obrigado senhor José Carlos Obrigadão dona Andréia Lote 71 Último produto Por conta de Cinepol De convidados Isso Ei mestre Cadu E o senhor Carlos Batistela Ó Mais de 600 quilos Nesse touro Corrigindo o carácter 608 quilos 608 quilos Eu 270 39 de perímetro Ele é filho do campeão 7013 Eu tenho 250 250 Rádio de parcela 70 70 80 70 80 Rádio de parcela Último 77K 90 999 999 290 Rádio de parcela O cibre trabalho Quero mais 10 Quero mais 10 Que me determina Eu tenho 300 Rádio de parcela 3 300 Rádio de parcela 3 300 Eu tenho 300 Rádio de parcela O cibre trabalho Quero mais 10 Na contra-oferta Que lança Eu tenho 300 Uma Eu tenho 300 Duas Liberou Olha a linha superior Olha a musculatura E 10 Campo 310 310 de parcela O cibre trabalho Eu vou a parte do 20 310 Rádio de parcela 10 Rádio de parcela 10 de parcela 310 Uma das duas Nada mais E 20 E 20 320 de parcela 20 de parcela 20 e 20 320 de parcela O trabalho Eu vou a parte do 30 Na contra-oferta Que me define 321 22 Liberou Aguardei e consultei E se nada mais houver Eu vou agradecer Eu vou entregá-lo Em parcelas Obrigado 320 Liberou Obrigado E E Parcelas de 320 Para o 71 Agora nós vamos Lá pro lote Da sorte Lote 13 Lote 13 Vem na sequência Brandamundo Claudião Daqui até o final Do leilão É só Brandamundo É só Amir Sater Últimos Seis Touros Do leilão Olha a barbada Gente Olha a barbada Aqui Baiano Baiano É esse aí Que é o seu Baiano Brandamundo Guilherme Boulay Vendendo Dulti Do Brandamundo Fifi OLR 21P Rapaz Que carcaça Mais linda Que carcaça Mais linda Tem esse Tordico Posso anunciar? Pode Comprador Do lote anterior Do lote anterior A 320 Lote 71 Comprador Em nome de Biopac Fertile Grande opção Para você trabalhar Suas matrizes de reprodução Em nome da Central Bela Vista AG Revista do Criador Canal do Boi Alfa Assessoria Vitrine Central E nós informamos É a Dona Andréia É o senhor José Carlos Moreno É a Fazenda São Tomé Monte Aprazível São Paulo Parabéns Parabéns Nosso muito obrigado Ó Ô gente Eu vou confessar Uma coisa Eu 270 270 Eu vou confessar Uma coisa 80 90 Pra não dar Eu 300 Pra não dar Uma bola fora Eu fui tentar Pegar uma colinha Ali com o Ricardo Sossiay Porque eu bati O olho no touro E eu olhei e digo assim Rapaz Que carcaça Que tá acabado Que touro Que tá pronto Olha que carcaça Revestida Acabada Bonita Eu fui pegar Uma cola com ele E fui perguntar Antes da venda Você tem o índice Você tem a avaliação De espessura De gordura Do touro Elite Elite Pra espessura De gordura É por isso que tem Esse show De carcaça acabada 310 de parcela É branda mundo 310 de parcela 310 de parcela Ele é elite Pra acabamento 20 Pra gordura Elite Pra marmoreio E superior Para de olho de lombo Pronto É por isso que esse touro Tem essa carcaça tão boa Que a ciência Pesquisa Avalia E atesta Como superior 320 320 Raja de parcela Você trabalha Uma arma do 30 Na conta certa Que me determina 320 Raja de parcela 20 20 320 Raja de parcela O cinto Trabalho Uma arma do 30 Na contra oferta Eu tô aguardando É brincadeira 40 40 340 Raja de parcela 440 Raja de parcela Laudio Volume Profundidade Diga Ô Cláudio Agora Oitenta, oitenta é da mesa, vai poder fechar tudo Oitenta Pede não, baiano Pede não, baiano Trezentos e oitenta, são os últimos seis todos Trezentos e oitenta, rede de parcela, oitenta na parcela Tô te aguardando e consultando Se nada mais houver que me determine, eu vou agradecer, eu posso vender Noventa Quatrocentos, quatrocentos é o lance É isso aí Consulta Tô aguardando a consulta, ó Tem que ficar atento Porque nessa martelada E dez E vinte Peguei vinte mesas pra nós É isso? Vinte é da mesa Eu tenho quatrocentos e vinte reais de parcela Oitenta, trabalho, barbado Baiano, baiano Eu tenho quatrocentos e vinte reais de parcela Vinte de parcela, vinte de vinte e vinte e vinte e duas Vinte e 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 vinte Vamos ver o lote 14. Põe o lote 14 pra mim. A opção é nossa, a mesa. Olha o 14 aí na pista. Olha a linha superior desse touro. Olha o quadrado, o nigarupa, que esse touro tem. Porjeira! Lote 23 na sequência. Vai acabar o leirão. Ai, 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 olha que gadão. Ó, a opção é dele. 41 de perímetro. 41 de Cé. Porjeira! Lote 16. 16. O antepenúltimo lote do nosso leirão. Porjeira! 24, põe na tela pra mim. 24 pra fechar pra... Penúltimo, penúltimo 24. Penúltimo! 540. É a Brantamundo. 38 de perímetro. Filho do líder do sonário. Porjeira! Pra finalizar o trabalho, lote 19. Último lote do leirão. Filho do WC754A. Porjeira! Porjeira! Porjeira, Cláudio! Aê, CNepol! Aê, CNepol! Ê, beleza, gente do céu! Vamos aguardando um instantinho só. Já vamos ter a informação. Cláudio! De quem foi o último comprador que fez essa... Essa porteirada maravilhosa aqui. Pois não? Ó, comprador dos lotes 13, levou o lote 14, 23, 16, 24 e 29. E 19? E o 19, desculpe, o 19. Eu vou fazer o seguinte. O Almir vai assinar... O Almir mandou um abraço pra eles. Mas o Almir vai assinar uma viola e nós vamos mandar de presente pra eles, tá bom? Compradores! É a dona Andréia, é o senhor José Carlos Moreno, Fazenda São Tomé, Monte Aprazível, São Paulo. Obrigado! Valeu! 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 Nossa, muitíssimo obrigado! Bom, gente! São agora 11 horas e 25, 24 minutos pelo horário de Brasília. São agora 22 horas e 24 minutos pelo horário aqui do MS. Sem a menor sombra de dúvidas, em duas horas. Estamos informando... Duas horinhas! Duas horinhas! É isso daí! Nós matamos os 51 reprodutores que o Brasil inteiro soube aquilatar da melhor forma, com a qualidade, com a genética excepcional que foi trazer aqui. Lourenço Campos! Oi! Fica aqui do meu lado! Vem aqui! Ricardo! Guilherme! Guilherme, por favor, vem até aqui pra encerrar o leilão. Pode ser? Vem aqui! Claro, claro que sim! Luciano! Luciano Santinello, por favor! Seu Carlos, vem aqui com a gente! Seu Aldo Teló, por favor! Seu Carlos, seu Aldo Teló! O César Trentino e seu Irineu aqui também com a gente, por favor! Seu Antônio, vamos chegar aqui e vamos encher essa pista com todos os amigos que fizeram essa seleção de reprodutores maravilhosos, reprodutores esses que o Brasil soube aquilatar, soube avaliar, porque realmente uma torada da prateleira de cima! Ai, moçada, coisa boa, coisa linda! Muito bem! Diga! Cláudio! Pois não! Eu vou pedir só a palavra, depois você como leiloeiro, obviamente, vai encerrar, né? Cumprimentar todo esse time aqui! Parabéns, gente! Muito obrigado pela confiança! Foi uma honra muito grande da nossa parte poder estar representando vocês, poder levar essa sua genética, o seu trabalho pra todo o Brasil, tá? Encerramos a nossa semana, semana passada, vendemos 20 touros...